Para tanto, aperte o comando registrar presença, posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão, debater por ocasião o lançamento da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Rodoanel na região metropolitana de Belo Horizonte, os impactos do projeto Rodoanel para a população local, povos e comunidades tradicionais que serão atingidos pelo empreendimento. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação de plenário. Requerimento de número 627-2023, turno único, requer que seja encaminhado ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público de Minas Gerais, ao Estado do Estado, ao Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, à Coordenação Nacional e Articulação de Quilombos-Conac, pedir de providências para que assegure, no limite da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, do procedimento da consulta livre e prévia informada, bem como com bases no protocolo comunitário construído pelos povos geraizeiros do Vale da Cancela, distrito de Gramogol, em face do empreendimento minerário do projeto Bloco B da empresa sul-americana de metais S.A. SAM. Autora, deputada Leninha. Em votação, requerimento aos deputados e deputadas, que aprovam ou permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de número 628-2023, turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESE, à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, e ao Ministério Público de Minas Gerais, à Defensoria Pública de Minas Gerais, ao Ministério Público Federal, em Belo Horizonte, à Defensoria Pública da União, em Belo Horizonte, pedido de providências para que se promova a regularização fundiária das comunidades do território tradicional geraizeiro do Vale das Cancelas, em Gramogol, que possui procedimento aberto para tal finalidade na CEAPA. Autora, deputada Leninha. Requerimento de número 633-2023... Eu sempre esqueço. Em votação, requerimento às deputadas, que aprovam ou permaneçam como se encontra. aprovado. Requerimento de número 633-2023, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Associação de Proteção à Assistência dos Condenados em Belo Horizonte, APAC-BH, Unidade Feminina, pelo trabalho exemplar desenvolvido na referida unidade. Pautada no respeito, na dignidade e no compromisso de reintegração social com a formação educacional, cultural e profissional de recuperandos, bem como a inauguração da escola Professor Hélio Gomes, que funcionará dentro dessa unidade. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento às deputadas e deputadas, que aprovam ou permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de número 635-2022, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Associação de Magistrados Mineiros, a margens, pelo trabalho humanizado, desenvolvido junto à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, Unidade Feminina em Belo Horizonte, APAC, especialmente pela construção e ampliação da escola do professor Hélio Gomes. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado. Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Passo a presidência ao deputado professor Cleito para colocar em votação o requerimento de autoria da deputada Bela Gonçalves e Andréa de Jesus. A requerimento das deputadas Bela Gonçalves e Andréa de Jesus que requer que seja realizada audiência pública para debater as providências possíveis em relação ao registro civil de pessoas não binárias em Minas Gerais. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Requerimento de comissão dos deputados Betão, Leleco Pimentel, Leninha, as deputadas Leninha, Andréa de Jesus e Bela Gonçalves. Requer que seja realizada audiência pública para debater a restrição de acesso à água das nascentes da comunidade do Tejuco, município de Brumadinho, direito humano de acesso à água potável. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram e está aprovado o requerimento. Requerimento de vários deputados, inclusive das duas deputadas presentes, requer que seja formulada manifestação de repúdio aos ataques e infortunios sofridos pelos trabalhadores terceirizados em sua maioria migrantes e imigrantes que trabalhavam em condições análogas à escravidão contratadas por uma prestadora de serviço que tinha firmado contrato com a prefeitura de Joinville. Os trabalhadores eram transportados em um caminhão baú fechado, sem equipamento de proteção individual e almoçando em ambientes de condições astimáveis, o chão de um canil. A manifestação de repúdio se sente também à demissão do jornalista Leandro Schmitz após denúncia em matéria jornalística de um sítio local a respeito da situação em que se encontravam os trabalhadores e as ameaças de morte contra Jane Becker, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Joinville e região Sinsed. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação, Adriano Bornstein, Silva, na Avenida Herman August Leper, Saguassu, Joinville, Santa Catarina. A Jane Becker, na Rua Lares, 84 Centro de Joinville, e a João Batista Gomes, na Rua Caetano Pinto, no Braz, em São Paulo. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Devolvo à presidência, à deputada Andréa Jesus. Passo agora à presidência, à deputada Bela Gonçalves, para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos do projeto de lei 358, de 2023, do governador do Estado, que desmonta as políticas sociais que competem à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Autoria, deputada Andréa Jesus. Os vereadores que estão favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a redução da estrutura de política e de prevenção do Estado de Minas Gerais, tendo em vista as alterações propostas pelo projeto de lei 358, de 2023, de autoria do governador do Estado. Em votação, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 9º, combinado com o artigo 223, 7º do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedido de informação acerca do número de agentes de endemia em exercício no Estado, tendo em vista a confirmação de epidemia de dengue e chikungu em Minas Gerais, solicitamos ainda informações sobre o plano de saneamento, enfrentamento e combate a essa epidemia, em que fase de execução se encontra, bem como as ações para o controle da proliferação do mosquito Aedes aegypti. Em votação, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 6º do Regimento Interno, seja realizada visita no presídio de Lavras, no município de Lavras, para verificar as condições do local e possíveis violações de direitos humanos. Deputada Andréia de Jesus. Em votação, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a cartilha, o que é violência política contra a mulher, produto do lançamento da campanha promovida pela Secretaria da Mulher na Câmara Federal. Autoria deputada Andréia de Jesus. Em votação, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, os deputados e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de São Francisco para debater a eminente violação de direito das comunidades quilombolas de Bom Jesus da Prata e Caraívas II, localizadas em São Francisco. Autoria do doutor João Freire, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Beatriz Serqueira e outros. Em discussão, não, desculpe, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidente, se é para Andréia de Jesus. Requerimentos de autoria da deputada Lohana. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedindo informações acerca das ações continuadas realizadas pelo Estado de Minas Gerais em prol dos trabalhadores resgatadas em situação de trabalho análogo ao trabalho escravo nos últimos quatro anos, bem como é explicitada as ações realizadas com a finalidade de combater tal prática no âmbito do Estado de Minas Gerais. Consulta aos deputados se eu posso colocar a votação em bloco? Pode. Pode, por favor. Um por um, então. Vamos ler. Vamos ler um por um. Vou ler um por um. Coloca a votação nominal. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas, que aprovam a permanência como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja realizada a visita à comunidade da região Isidora, no município de Belo Horizonte, para averiguar as condições do processo de urbanização e regularização das áreas. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas, que aprovam a permanência como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhado ao Arcelomital Brasil, Itatiaio Sul, pedir de providências para efetiva garantia dos direitos das pessoas atingidas pelo risco do rompimento da barragem Serra Azul, no município de Itatiaio Sul, em consonância com a Lei 23.795, de 2021, que institui a política estadual dos atingidos por barragem. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas, que aprovam a permanência como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Lohana e deputada Bela Gonçalves. Seja encaminhada ao Comando-Geral da Polícia Militar, em Belo Horizonte, pedir de informações nos termos abaixo delineados, considerando que, durante a realização da Assembleia Fiscaliza, ocorrida em 12 de dezembro de 2022, um momento importante no qual os representantes do povo têm a oportunidade de fiscalizar as ações do Executivo, ao ser questionado sobre as ações do servidor Charles Soares de Souza, a Secretaria de Time Ambiente e Desenvolvimento Sustentável responde sobre o que o servidor Charles Soares, que, quando seja encaminhado à polícia... Mas o que é para encaminhar aqui? Pedido de... Pedido de informações nos termos de texto. É um texto grande. Pedido de informação à polícia militar, solicitando quais as medidas foram tomadas a partir do recebimento da comunicação exacerada da SEMAD acerca das suportas e irregularidades cometidas pelo servidor Charles Soares. Houve instauração de procedimento administrativo para apuração dos fatos, se sim, identificar o procedimento e como informar qual foi a decisão, se não justificar a decisão de não apuração. Então, pedido de apuração... Pedido de informação sobre apuração de procedimento contra... o servidor público Charles. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento à deputada Bela Gonçalves e Lohana seja encaminhada... É para retirar? Seja encaminhada à Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte, pedido de informação acerca do abaixo-delineado, considerando durante a realização da Assembleia Fiscalista, no dia 12 de dezembro de 2022, momento importante em que o representante do povo foi questionado sobre as ações do servidor Charles Soares de Souza, da Secretaria. O pedido é de informação sobre os procedimentos, que seja informada a data de nomeação e posse do exercício do servidor, que seja informada a data e ato de sessão, disposição do servidor Charles, qual a atuação e expressão utilizada pela senhora secretária ao servidor, que seja a sua exoneração, foram identificadas irregularidades nos atos praticados pelo servidor, se sim, quais foram as irregularidades, qual o número de documento que relatou a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e qual a unidade administrativa foi encaminhada ao relato, qual a data da instauração ou o início do procedimento de revisão dos atos referidos, e qual o procedimento que ficaram sob suspeita considerando a atuação do servidor em questão. Quais os atos que já foram revisados, solicitando encaminhamento de documentos que registram o âmbito da revisão dos atos, que seja esclarecido quanto data, mês e ano, que se deu de forma efetiva o início da atuação do servidor Charles Soares em atividade relativa à SEMAD. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Bela Gonçalves e deputada Lohana, que seja encaminhada a controlador geral da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, pedindo informação sobre o episódio que envolve o servidor Charles Soares, com pedido de informação que relata a notícia de fato encaminhada através de denúncias sobre o servidor de superintendente da Supran Central, solicitando o encaminhamento de uma cópia integral da denúncia encaminhada. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento, deputado Lohane Bela Gonçalves, regimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, desenvolvimento sustentável, pedindo informação nos termos delineados, pelo mesmo fato envolvendo o servidor Charles Soares, indagando se foi tomada alguma medida administrativa relativa à subsecretária Ana Mota e o coronel Alexandre de Castro, se sim identificaram o processo administrativo e informassem o andamento. Se não, esclareceu os motivos da decisão administrativa com o encaminhamento da documentação que subsidie. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento, deputada Bela Lohana, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, desenvolvimento sustentável, pedindo informação nos termos delineados, qual o objetivo do processo de SEI, número 1370, de 2022, qual a hipótese legal utilizada para justificar a classificação sigilosa do processo, quais motivos de fato e de direito que subsidiaram a decisão administrativa de classificar como sigiloso o processo de SEI, de número 13.7001, de 36.699, de 2022. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Leleco Pimentel, seja encaminhado à Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, pedindo informação acerca do processo de apuração do fato que teve como vítima a senhora Letícia Lourenço de Oliveira, que, no dia 19 de março de 2023, teve sua residência alvejada por cinco disparos de arma de fogo, em que ainda o delegado Marcelo Franco, titulado a Delegacia de Homicídios, frente desse inquérito, preste informações no sentido de esclarecer quais os procedimentos adotados para garantir à vítima e à família a segurança e proteção necessária. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Abel Gonçalves, seja encaminhado ao presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, pedindo informação sobre providências tomadas pela instituição diante de acusações de racismo denunciada publicamente sobre a votação do projeto de lei 508 de 2023, na quinta reunião extraordinária do plenário. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Abel Gonçalves, que seja formulada manifestação de repúdio à Federação das Indústrias de Minas Gerais pelo envolvimento de um funcionário da FIENG no plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte, em sessão extraordinária, realizada no dia 22 de março de 2023, em fatos denunciados publicamente como atos racistas. Em votação, requerimentos, aos deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Caporezo, não. Regista-se o voto não do deputado Caporezo. Requerimento da deputada Abel Gonçalves, que seja realizada audiência pública para debater as providências possíveis em relação ao registro civil de pessoa. Esse aqui é o conjunto, não é? Já foi? Não. Passar a presidência. Devolvo a presidência, passa a presidência novamente à deputada Abel Gonçalves, você coloca em votação, requerimento de minha autoria. Oi. Vocês estão vendo que a comissão está trabalhando nesse início de ano, não é? Vamos lá. Vou ler aqui o requerimento da Andréa de Jesus, deputada. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103, 3º, C, do Regimento Interno, seja formulada manifestação de apoio à jornalista e comentarista política Basília Rodrigues por ter recebido manifestações e comentários racistas em suas redes sociais. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à jornalista Basília Rodrigues, no endereço em anexo. Em votação, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Devolvo a presidência. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Vou seguir por aqui. O senhor Henrique Castilho Marques de Souza, superintendente da SUDECAP, representando o prefeito Fuad José Jorge, prefeito da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O senhor Henrique? É. Bem-vindo. Freijo Vander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Freijo Vander, convido a tomar assento à mesa. Bem-vindo. Senhora Cássia Cristina da Silva, macota caça, quindoleaê, quilombola, quilombo manzo, representando a Comissão dos Povos e Comunidades Tradicionais contra o Rodoanel. Seu José Geraldo Martins, integrante do Movimentos Atingidos por Barragem, MAB. Bem-vindo, seu José. José Carlos de Souza, coordenador do Movimento Negro Unificado, representando Glauco Durões da Silva Santos, conselheiro municipal de patrimônio cultural de Santa Luzia e membro do Movimento Salve Santa Luzia. Bem-vindo, José Carlos. João Carlos Pio de Souza, membro da Comissão das Comunidades Tradicionais Atingidos pelo Rodoanel e Quilombo dos Arturos. Sra. Edna Corrêa de Oliveira, presidente da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Sra. Célia Gonçalves Souza, coordenadora-geral do Centro Nacional de Africanidades e Resistência Afro-Brasileira, Senarabe, Macota Celinha. Ainda tem cadeira? A mesa vai se estender, essa parte da frente aqui vai ficar as pessoas que ainda farão fala pela mesa, mas aqui as cadeiras esgotaram, mas ainda quero registrar. Sr. Pedro Cardoso de Oliveira, do Movimento de Defesa do Parque Estadual Serra Rola Moça. Alexandre Santos Araújo, liderança do Quilombo Araújo. Se puder sentar mais à frente. Euler de Carvalho Cruz, presidente do Instituto Fórum Permanente de Defesa de São Francisco. Sr. Euler. Giane Renata Souza Oliveira, mobilizadora do Projeto Manuelzão, representante do Movimento Mexeu com a Serra do Curral, Mexeu Comigo. Giannini. Giannini. Ah, está ali. Oh, meu Deus, errei também o nome. De novo, não é? Fernanda Perdigão de Oliveira, moradora da Piedade do Paraupeba. Camilo de Lelis Mendes Campos, representante do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Betim. Seu Camilo está aí também gravando já, igual a Freijo Vanda aí. Está lá. Bem-vindo, seu Camilo. E, por fim, quero registrar a presença online da senhora Elenice Mota Baeta, da Soci... Cedefes, associada ao Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. Só quer indicar uma pessoa para compor a mesa? Seu Valdir Carlos... Valdir Carlos Pontes. Pode ficar mais aqui à frente para fazer... para compor a mesa também e fazer sua fala. Quero registrar também o senhor Hamilton Reis, subsecretário de governo da Prefeitura Municipal de Contagem. Ele está, de forma remota, representando a prefeita Marília Campos, da Prefeitura de Contagem. Quero ainda convidar para compor a mesa o professor... Professor Matheus Mendonça Gonçalves Leite, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, representante da Federação Quilombola do Estado de Minas Gerais, Nigolo. E o senhor... O senhor Ronaldo Marcelino Fonseca, representante da Rede de Atingidos da Região 3 da Bacia do Rio Paralpeba. Ronaldo, é o senhor? E a senhora Jane de Oliveira Silva, diretora da Mariana Criula. também convido para compor a mesa, nessa mesa estendida, a nossa senhora Cristina Maria de Oliveira, ativista do SOS Vagem das Flores. Sim, pode revezar a sugestão, para que todos possam fazer fala aqui nessa parte mais alta. Quero tecer as minhas considerações para essa audiência. Primeiro, da boa tarde a todas e todas e todes, ao povo da região metropolitana, principalmente, que está aqui presencialmente, mas essa audiência será transmitida para mais de 100 cidades. Então, nós sabemos que vai ampliar cada vez mais a denúncia que nós temos feito, que é de um Estado que não ouve, não ouve o povo, e toma decisões para atender interesses dos empresários, das mineradoras, desrespeitando algo que é fundamental para nós, e nós seguimos defendendo isso, que é a escuta livre, prévia, informada às comunidades tradicionais. Essa audiência é, mais uma vez, para mostrar ao governador que o Estado de Minas Gerais não foi consultado, e os povos também não, sobre esse projeto Rodanel. E o pior de tudo, ele avança, avança sem escuta, avança apesar de várias audiências, aqui apontarem que a inconsistência no projeto, uma vez que o próprio Tribunal de Contas identifica que não demonstrada a forma como o governo vai manter financeiramente essa concessão pelos próximos 30 anos. Então, há uma série de irregularidades, e nós estamos ajudando o governo, dizendo, olha, não pratique irregularidades, não haja contra a lei, ouça primeiro os povos que serão atingidos, ouça a sociedade mineira organizada, os ambientalistas, aqueles que estão aqui dispostos a ajudar o Estado de Minas Gerais a melhorar, e, por isso, nós defendemos o meio ambiente, nós defendemos as comunidades tradicionais. o traçado do Rodanel, amplamente debatido pelo povo, mas, infelizmente, segue sem ouvir, inclusive, aquilo que o próprio governo não consegue responder, é qual será o impacto na vida das pessoas, direta ou de forma indireta. como o Estado vai arcar com os danos que ele nem sequer fez o esforço de demonstrar nesse projeto, quais serão os empatos, quem serão os atingidos, quantas remoções, não tem nada escrito, e como isso avança, como é que entrega isso para uma empresa e está lá anunciado no Diário Oficial, o acordo, o leilão segue, e nós também seguimos denunciando o que eu chamo e reforço, que é racismo. É racismo ambiental, é tentativa de silenciar os povos com unidades tradicionais, é uma tentativa de aniquilar aqueles que protegeram, até o momento, o meio ambiente e a história e a memória desse Estado de Minas Gerais. O leilão corre, desde o dia 12 de agosto de 2022. É mais uma obra faraônica. Quando falamos de faraó, são aqueles mesmo que construíram monumentos gigantes para apagar e soterrar os trabalhadores. Mas o que é mais grave disso tudo é que nós estamos aqui na Assembleia discutindo agora a reforma administrativa. Eu acho importante compartilhar com vocês o quanto o governador tem destruído o Estado por dentro, acabando com equipamentos públicos, tentando terceirizar a escola, tentando terceirizar hospitais, colocar na mão de empresários que nem sequer terão controle social sobre isso. Nós estamos aqui hoje, ontem, durante todo o mês de março, aqui sequestrados por essa pauta do governador. A Assembleia Legislativa está sequestrada por uma pauta que não é de interesse do povo, que é terceirizar a política do Estado. Professor Matheus, é muito sério. Nós chegamos a estar hoje não só angustiados, mas nos sentindo refém dos mega empresários que estão de olho no Estado de Minas Gerais, porque o Estado continua sendo... Não tem governo. O governo terceirizou o Estado. Está terceirizando as escolas públicas. Está terceirizando o atendimento de saúde. Nós estamos à beira de mais um colapso sanitário com a chikungunha, com febre amarela, com dengue. Isso é falta de saneamento. E esse debate não aparece, não apareceu no governo passado e continua não aparecendo. Nós estamos aqui denunciando um Estado rendido aos empresários. Cedeu milhões para a locadora de automóveis, que devem... Nós choramos ao ver a reforma administrativa, ver lá que trabalhadores vão perder direitos. E o que isso tem a ver com o Rodanel? Porque o Rodanel é um desejo de parceria público-privada, onde tem dever do Estado em fiscalizar a empresa que vai fazer. É impossível hoje o Estado fiscalizar qualquer que seja a obra, porque ele está destruindo as estruturas internamente. Não vai ter quem fiscaliza. Não vai ter quem acompanha. Pior de tudo, não tem recurso para isso. Vai começar a obra, e a obra vai ficar na mão da empresa, que vai cobrar milhões mensalmente de pedágio. Isso significa isolar Betim. Isso significa isolar Ribeirão das Neves. Isso significa isolar o povo que hoje já sofre com a falta de mobilidade urbana, com a falta de transporte. Vender o Estado é vender o que nós temos, o que ainda segura nós vivos. Sem SUS, nós não ficamos vivos. Sem assistência social, nós não ficamos vivos. Sem educação pública, nós não ficamos vivos. E o Estado está vendendo tudo, entregando na mão, de forma sem compromisso, sem ouvir aqueles que serão atingidos. Porque, quando nós falamos de racismo, existe sim um movimento, uma política, uma ação de apagar os vestígios das comunidades afrodescendentes aqui no Brasil. Em Minas Gerais, isso não é diferente. E é pela força do nosso povo negro também que nós seguiremos tentando barrar qualquer forma de genocídio, etnicídio, que vá vingar nesse Estado de Minas Gerais. Com isso, eu abro a audiência, consulto aqui os deputados presentes, se querem fazer a sua fala, e nós seguimos ouvindo o Estado de Minas Gerais, que já tem resposta para o governador, não a Rodanel. Bora, Rodanel! Obrigada. Com a palavra... Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Certo. Boa tarde, gente! Que alegria ver o lançamento da Frente de Enfrentamento ao Rodanel. Queria cumprimentar a presidenta, André de Jesus, e também cumprimentar todos os presentes, em nome de duas pessoas aqui muito especiais. Freijo Vander, que é um grande mestre, meu mestre na luta dos movimentos sociais, e que falava para mim, não é, Freijo? Olha, Bela, se você se tornar deputada, você vai ajudar a puxar a Frente de Enfrentamento ao Rodanel. E essa foi uma das primeiras coisas que eu me mobilizei para fazer aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Freijo, para a gente dar força parlamentar necessária a essa luta. Então, essa Frente está se criando nesse ano, e eu fico muito feliz de fazer parte disso. E cumprimentar a mesa também, no nome da Macota Caça, aqui do Laie, uma grande parceira, porque hoje, quem tem sido o verdadeiro protetor do meio ambiente, os verdadeiros secretários e secretárias do meio ambiente, quando a secretaria parece estar dominada pela FIENG, dominada pelos interesses econômicos, tem sido os povos e comunidades tradicionais. Então, te cumprimento, cumprimento aqui a sua luta. E, gente, vou fugir um pouquinho do protocolo, só porque, para um trabalho acontecer, a gente precisa contar com gente que, às vezes, fica à noite sem dormir, para garantir que as coisas aconteçam aqui na Assembleia Legislativa. E eu não imaginava que o ritmo aqui era tão intenso, que era tão louco. E tem uma mulher, mãe de dois filhos, muito querida, que fez aniversário esse ano e que tem sido articuladora no meu mandato dessa pauta do Rodoanel, e aí eu vou dar essa flor aqui, porque foi aniversário dela, e acho que a Amanda merece todo o nosso reconhecimento. Viva a Amanda e viva todos os lutadores e lutadoras sociais que viajaram à Brasília, mas já estão aqui agora para fazer o lançamento dessa frente. Bom, eu queria começar aqui não só falando sobre o Rodoanel, mas falando sobre a importância da articulação que a gente tem feito para tentar barrar a execução dessa obra criminosa, que é criminosa na sua origem, porque ela nasce a partir do recurso que deveria ser para reparar os direitos sociais e ambientais do crime de Brumadinho e que se transforma em mais um anúncio de crime ambiental e social no nosso Estado. É um vício de origem, é o que o Frei Jovano chamaria de crime capital, aquele que está lá na origem de tudo. A gente esteve aqui atingidos de Mariana há dois dias atrás, na comissão que vai acompanhar a repactuação de Mariana, justamente porque a Fundação Renova não fez qualquer tipo de reparação justa das pessoas, e elas continuam, após aquele crime horroroso, sem as suas casas, sem as reparações justas, sem que nenhuma pessoa tenha sido presa em função daquele crime, e todo o leito do Rio Doce destruído, com as comunidades sendo tratadas ainda com desrespeito pela Fundação Renova. 22 bilhões de reais foram gastos, estão sendo gastos na reparação do crime de Mariana, mas, quando a gente chega nas pessoas, nada foi reparado. E esse aqui é o mesmo caso. As pessoas de Brumadinho, o rio Paraupebas, a captação de água para Belo Horizonte, toda a atividade econômica que aconteceu, não foi nada perto de reparada. E o governador fez um grande desvio do recurso, que deveria ser para reparar o ambiente, reparar as pessoas. E eu falo reparação, gente, sem achar que o rio pode ser reparado, sem achar que a vida de 275 pessoas pode retornar. Não existe reparação possível. Mas algo próximo do que deveria ser alguma medida mínima de reparação, nem isso a gente teve nesse caso. O recurso foi enviado para municípios, garantindo uma base de apoio eleitoral para o Zema, e outra parte foi e está sendo para o processo do Rodoanel. E aí se faz um leilão em que uma única empresa, uma empresa estrangeira, italiana, ao que tudo indica, uma empresa ligada à extrema-direita italiana, ganha esse leilão do Rodoanel, sem que se faça o procedimento mínimo de avaliação e impacto ambiental do Rodoanel, sem que se faça a consulta livre, prévia, informada dos povos e comunidades tradicionais. Motivo pelo qual a Federação Engolo, e eu queria aqui cumprimentar o professor Matheus, entrou com uma ação que ainda precisa ser julgada pelo TRF6. A gente teve com o desembargador, alertando a ele sobre a violação de direitos que foi cometida ao se realizar o leilão antes de se consultar os povos e comunidades tradicionais. Até hoje, a gente não teve o julgamento desse caso, e agora, dia 31, na sexta-feira, o governador quer fazer um evento pomposo para assinar esse contrato de leilão das obras do Rodoanel. É uma ilegalidade, é uma imoralidade, é algo, de fato, criminoso o que a gente tem visto acontecer aqui no Estado de Minas Gerais. E se a Assembleia Legislativa, de fato, tivesse independência que deveria ter em relação ao Zema, a gente abriria uma CPI sobre esse tema. Uma CPI sobre esse tema. Tamanho o número de crimes envolvidos nesses recursos de reparação, e, em especial, na destinação de recursos de reparação para a construção das obras do Rodoanel. Infelizmente, não é, gente? Hoje, a Assembleia Legislativa tem uma maioria de apoio do governador Zema, mas, mesmo assim, nós, ainda sendo minoria, estamos aqui para fazer barulho, estamos aqui para denunciar as irregularidades, estamos aqui para movimentar o que tiver que ser movimentado junto com os movimentos sociais. Para além de ilegal e imoral, a obra do Rodoanel é uma obra extremamente retrógrada, e é o que a gente quer mostrar. O modelo rodoviarista já é atrasado para os dias de hoje. A construção de outras soluções rodoviaristas já é atrasada. Vou concluir. Não, eu quero passar a presidência. Para mim? Está bom, pega a presidência. Desculpe, achei que tinha extrapolado o tempo, deputado. Vai lá. Mas é ainda uma obra ultrapassada para os dias de hoje, porque a gente já vive um contexto de crise hídrica e crise climática. Minas Gerais é o estado que mais desmatou a Mata Atlântica, e nós estamos querendo fazer Rodoanel. A região metropolitana de Belo Horizonte vive o risco eminente de ficar sem água, cinco milhões de pessoas sem água em função de barragens de rejeito e da ausência de reservatórios, como é o caso de Vargem das Flores, e o Rodoanel quer passar em Vargem das Flores. Então, é uma obra retrógrada, do ponto de vista do modelo de mobilidade urbana, compatível com os desafios de hoje, climáticos, ambientais, hídricos. Mas, para além disso, ela é um retrocesso, se a gente for observar que, hoje, o mundo inteiro tem feito a substituição do modelo rodoviarista por outras alternativas que os movimentos sociais aqui estão colocando. A recuperação da malha ferroviária do nosso estado, que foi desativada há poucos anos, seria muito mais barato, inclusive, reaproveitar essa malha ferroviária de passageiros. O metrô, que agora foi privatizado, o metrô da região metropolitana, que poderia ser expandido para que o trânsito de pessoas acontecesse por essas áreas. E o anel rodoviário, que é uma tristeza, uma violência. Cortou a cidade de Belo Horizonte ao meio, que é o que o Rodoanel quer fazer. Cortou a cidade de Belo Horizonte ao meio, não tem obras, não tem investimentos, não tem área de escape, não tem alternativas, nenhum real tem sido mandado pelo governo estadual para resolver o problema do anel rodoviário, e abandonam projetos que já existiam para o anel rodoviário e querem criar um novo anel rodoviário, como se isso fosse solução para alguma coisa. Cortando comunidades ao meio, aumentando o número de acidentes, passando por cima de cemitérios, que são patrimônio imaterial dos povos e comunidades tradicionais. É algo absolutamente retrógrado. Então, o objetivo dessa audiência pública é fazer o enfrentamento a esse modelo, mas apresentando também alternativas. E nós temos se mobilizado, vários deputados aqui da casa, que vão passar em algum momento aqui na nossa audiência. Hoje confluiu muitas atividades, Procuradoria da Mulher, também estamos tendo a tentativa de obstrução da reforma administrativa, mas vários assinaram e estão conosco nessa luta, como o deputado Leleco, que está na audiência do Minha Casa Minha Vida, mas vai passar aqui, a deputada Bia Serqueira, e vários outros que têm ido cotidianamente no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, lá em Brasília, para denunciar e tentar barrar essas atrocidades que estão acontecendo aqui no Estado de Minas Gerais. Não podia deixar aqui só de alertar todo mundo que nós estamos em uma batalha na reforma administrativa, porque adivinhem qual é o ponto mais brusco de alteração da estrutura administrativa do Estado. Em que área que é, gente? Meio ambiente. Meio ambiente. Querem passar toda a atividade de licenciamento ambiental para a FEAM, para transformá-la em uma espécie de despachante que vai tocar a toque de caixa os processos de licenciamento ambiental, blindando a secretária e desconectando todo o processo de licenciamento de um estudo sobre disponibilidade hídrica, sobre disponibilidade ambiental e do processo de fiscalização. Nós estamos aqui nessa guerra pesada para frear a reforma administrativa, e trouxe isso aqui porque os temas estão todos conectados, para que o governo do Estado implemente o Rodoanel, que não teve estudo de impacto ambiental, eles vão ter que fazer o licenciamento passar igual um trator, uma boiada em cima dos povos e comunidades tradicionais, dos mananciais de água e das florestas. E nós não podemos deixar isso acontecer. Então, chamar todos aqui, todas, para poder fortalecer também a luta contra a reforma administrativa do Zema. E é isso. Fora Rodoanel, fora Rodominério, vivas as comunidades, as águas, vivas as nossas florestas e um modelo de mobilidade que seja, de fato, sustentável. Obrigada a todo mundo que está aqui presente. Então, agora, vamos chamar aqui, para fazer o uso das suas palavras, o Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Pode. Pode sim. Então, boa tarde a todas, todos e todos. Então, sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. E, para nós, é uma alegria, hoje, dia 28 de março de 2023, estarmos aqui, nessa audiência pública, na querida Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, fazendo o lançamento da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Rodoanel, que, se acontecer, vai ser uma obra do capeta, do satanás capitalista, rodominério. Então, gratidão aos 21 deputados que estão compondo essa frente parlamentar de enfrentamento ao Rodoanel. 18 deputados aqui da Assembleia Legislativa assinaram essa frente, mais três deputados federais, o deputado Rogério Correia, o deputado Padre João e o deputado da Séria Sacriabá. E tem também vereadores que vão agregar, primeiro, que registrar isso. Segundo, eu queria fazer referência a algumas das faixas que estão aqui. Por exemplo, governador Zema quer fazer Rodoanel na região metropolitana de Belo Horizonte para beneficiar a mineradora Vale S.A. com dinheiro sujo de sangue do crime em Brumadinho, Minas Gerais. Aquela outra faixa ali atrás, nós estamos fazendo, deputada Bela Gonçalves, como você sabe, uma série de reuniões em Brasília, tentando envolver 11 ministérios do governo federal e estão denunciando. Governo do presidente Lula, Minas Gerais denuncia, Rodoanel será rodominério da morte do governo Zema, que viola, pisoteia e massacra os povos e comunidades tradicionais e o direito à consulta prévia, livre, informada e de boa-fé. É à frente todos contra o Rodoanel, que nós criamos e que é integrada por mais de 80 movimentos sociais, ambientais, coletivos de luta e de organizações dos direitos humanos. Como é muito rápido aqui, e a palavra tem que ser muito bem partilhada, democratizada, querida deputada Bela Gonçalves, eu tenho em mãos aqui um ofício de 13 páginas, frente e verso, que nós já apresentamos apresentamos a vários ministros do presidente Lula e já está protocolado em Brasília em 11 ministérios, para a ministra Marina Silva, ministra Sônia Guajajara, ministro Silvio Almeida, ministro Paulo Teixeira, ministra Margarete Menezes, ministra Aniele Franco, ministro Jader Filho, das cidades, ministro Renan Filho, ministro dos transportes, ministro Márcio Macedo, ministro Rui Costa e o excelentíssimo ministro Flávio Dino, da Justiça. Esse, se possível, deputada Bela, eu gostaria que esse documento aqui, que inclusive já está publicado também no site da cptmg.org.br, constasse das notas taquigráficas dessa audiência, porque aqui tem uma síntese das brutais violências, irregularidades, injustiças absurdos que essa obra do Rodoanel está tentando fazer aqui. E tem aqui, concretamente, 18 questões, 18 violências, injustiças, que nós, fazendo o debate, apresentamos aí. Eu vou só fazer referência a algumas aqui. Se esse projeto do Rodoanel fosse bom e fosse verdade, o governador Zema teria discutido ele democraticamente, mas fez farsas de audiências e está empurrando goela abaixo. Depois, é uma mentira satânica e diabólica dizer que o Rodoanel vai resolver problema de mobilidade em Belo Horizonte e região metropolitana. E nós criticamos com contundência e também no debate democrático com as forças vivas de BH e região metropolitana, nós estamos apresentando quatro propostas alternativas, sensatas e discutidas há mais de dois anos para resolver os vários problemas, inclusive de mobilidade. Primeira proposta alternativa, justa, democrática e ética, atualizar, renovar, ampliar, se necessário for, duplicar o anel rodoviário. Segunda proposta, resgatar o transporte de passageiros através de trens, realidade que existia até uns 50 anos atrás, entre Belo Horizonte e as 34 cidades da região metropolitana. Terceira proposta sensata, ampliar o metrô de Belo Horizonte para várias, várias cidades da região metropolitana e que ele volte a ser público. Esse crime que foi feito aí de privatizar, vender por apenas 25 milhões, valor de uma locomotiva, é um absurdo trem desse. E a quarta proposta, se faça a melhoria do transporte de passageiros. Como aqui, gente, é totalmente... E estamos também clamando que o desembargador do TRF6, que está, tem nas mãos lá um agravo para suspender o ilegal e absurdo e incondicional leilão, que ele também suspenda essa assinatura desse contrato que o Zema quer empurrar a goela abaixo agora na sexta-feira, dia 31. É um absurdo. Como é que pode fazer uma obra dessa? Esse rodoanel, se ele for construído, vai ser um crime mil vezes maior do que o crime que a mineradora Vale fez a partir de Brumadinho. Gente, BH e 34 cidades da região metropolitana já são quase 6 milhões de pessoas, sem encontrar os outros bilhões de seres vivos. Todo mundo sabe que vive por aqui, que falta água em milhares, centenas apenas, milhares de bairros de BH e das 34 cidades da região metropolitana. E esse vai estraçalhar, não é só a Valle das Flores, não, que é um santuário imenso. Os quatro mananciais de Ibirité, que abastece Ibirité e toda a região do Barreiro e várias outras cidades, também está no traçado. Depois do desrespeito, passar em cima de dezenas de comunidades quilombolas, e de centenas de outros povos e comunidades tradicionais, depois, deputada Bela, eles não têm nada, não têm licenciamento ambiental, não fez a consulta prévia, como é que faz um leilão desse? E diz lá que estima-se que, nos 106 quilômetros dessa alta estrada, vai demolir de 15 a 20 mil casas, doutor Joviano. O problema do déficit habitacional em BH e região metropolitana já é tremendo, e vai agora devastar mais? Outra coisa, vai acabar com as áreas rurais de 13 municípios. Belo Horizonte, região metropolitana, que era um santuário produtor de alimentação saudável pela agricultura familiar, quando se constrói uma alta estrada, é óbvio que traz adensamento para o lado, acabando com as áreas rurais, acaba o meio ambiente, vira tudo cidade. Então, assim, é uma absurdidade sem tamanho. Eu fico por aqui porque estou muito indignado, mas tenho a esperança que, como a luz e a força divina, os ancestrais, os bons espíritos, o Zema, ele está totalmente equivocado. Parece que ele não tem um pouco de sensatez, não, porque ele já está vendo que o caminho trilhado pelo tal do Bolsonaro é a mesma estradinha que ele está seguindo. E ele viu o que é que deu o Bolsonaro, que está correndo sério risco agora de ir para trás das grades. Inclusive, alertamos aqui que, nesse contrato, no edital do Rodoanel, tem cláusulas leoninas que dizem que, caso o governo rompa o contrato, teria que pagar 5 bilhões de multa para essa multinacional. Como é que pode, estranho? E não vai sair do bolso do Romeu Zema, não, é do erário público do Estado de Minas Gerais. Como é que pode? E tem indícios também de que essa multinacional italiana, que a única que disputou o tal do leilão, está sendo processada na Itália, na Argentina, porque não tem competência para fazer grandes obras. Então, gente, em nome da vida, em nome dos quase 6 milhões de habitantes da região metropolitana e dos bilhões de seres vivos aqui, conclamamos a todo o povo para dar as mãos e fortalecer cada vez mais. E será uma bênção inspiradora, deputada Bela, agora, com a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Rodoanel, ou estão fora Rodoanel, e que essas quatro alternativas que nós propomos aí, que é o caminho a ser seguido. Obrigado, deputada Bela. Obrigada e parabéns pela luta, Freijo Vander. Queria chamar agora... A gente não tinha combinado o tempo de fala, mas, como tem muitos convidados, acho que cinco minutos é um tempo que pode ser importante. Se passar um pouquinho, não tem problema, não. Mas vamos tentar manter os cinco. Queria chamar agora a macota Cássia, aqui do Alayê. Amém. 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 Cusandio, saudações ancestrais, saudações quilombolas, saudações aos encantados. Eu acho que eu tinha que começar pedindo aqui a benção em coce, para que parem de derramar nosso sangue e nos permita ser parte desse território. Eu podia estar falando aqui sobre a mineração, podia estar falando sobre o rodominério, podia estar falando também sobre a violência provocada aos povos tradicionais, principalmente partindo do meu quilombo, que é o quilombo Manso Nguscaiango. Mas eu prefiro falar um pouco sobre o que eu tenho visto, sentido a ausência de povos tradicionais de matriz africana dentro dos diálogos, dentro dos discursos, dentro dos documentos que estão sendo elaborados para que seja denunciado o Rodanel. Nós, povos tradicionais de matriz africana, na verdade, somos os únicos povos que mantêm as tradições, a cultura do modo de rezar, dançar, comer e cantar africano. São nossos territórios ainda que guardam a memória de África. Quando nós chegamos aqui, nós fomos exterminados, nós fomos estrupadas, nós fomos vitimizadas, nós fomos escravizadas e fomos arrancadas nosso nome, nossa identidade, até mesmo nossos elos familiares. Foi as religiões, as tradições de matriz africana que nos possibilitou ressignificar de novo um novo modo de sermos família. E foi através da seiva animal, da seiva mineral e da seiva vegetal. Tudo isso nós extraímos da natureza, para que nós possamos nos ressignificar novamente enquanto família. Eu sou irmã, mãe Nelly é mãe, e nem sempre as nossas famílias são geradas no nosso ventre. É a religião de matriz africana que nos possibilita isso. E o que está acontecendo, Bela, não é só racismo ambiental, é racismo religioso também. É crime. É crime o que está acontecendo com o silenciamento e a falta de diálogo com os povos tradicionais de matriz africana, com os povos tradicionais quilombolas. Nós somos totalmente ignorados. O Estado precisa nos tratar enquanto sociedade, porque nós pagamos, nós cumprimos com todas as nossas obrigações. mesmo ainda mantendo o nosso modo de vida de ser, o nosso modo de nos organizar e o nosso modo de nos sustentar. O Estado não pode nos violentar mais nos extraindo terras, porque ele sabe que é a partir do nosso território que nós firmamos a nossa identidade e o nosso pertencimento. O que está acontecendo nesse país é roubo de terras. Roubo de terras da conquista dos povos indígenas e da conquista dos povos pretos. Se alguém tem o direito de me tirar do território, são os povos indígenas, porque foi eles que me permitiram território aqui. O Estado não pode entrar na minha casa, no meu território, e dizer que ele é dono de qualquer mata, de qualquer natureza, de qualquer serra, de qualquer estrada. E, para além disso, ele não pode agora, nesse momento, extrair de nós as nossas encruzilhadas. Ele não pode mudar o nosso modo de rezar. Nós não temos que pedir bênção ao Estado. Nós nunca tivemos, porque ele sempre nos excomungou. Então, é isso que eu acho que eu tenho que estar fazendo aqui. É dizer para toda essa mesa, para todos os presentes, nós existimos, nós somos povos tradicionais de matriz africana. E, para além disso, nós temos vozes. Somos nós que sabemos como é o nosso modo de nos organizar dentro do nosso território. E nós somos os guardiões dessa natureza. Eu não estou aqui, eu acho que é uma vergonha eu ter que vir parar numa assembleia, diante de uma sociedade, para poder dizer para o Estado qual é a importância, a necessidade da natureza para toda a humanidade. A onça não tem voz, os pássaros não têm voz, as árvores não têm voz. Mas nós temos. Enquanto nós estivermos, nós vamos gritar por essa natureza. Nós vamos proteger. Além da natureza, nós vamos garantir a existência das nossas encruzilhadas. Esse rodo minério não vai passar em nenhuma encruzilhada do nosso terreiro, porque ali tem o Exu e ele precisa respeitar. Obrigada. Obrigada, Marcota Cássia, pela sua luta, pelos seus ensinamentos. Vamos registrar aí que chegou a Macaé Evaristo, agora procuradora da mulher empossada. Não? Menina. Líder da bancada feminina empossada, agora procuradora. É a Ione. E a Beatriz Serqueira também, que já foi mencionada tanto uma quanto outra aqui. Devolvo a presidência, então, para a deputada Andréa de Jesus. Consulta as deputadas se querem fazer uso da palavra. Eu quero dizer hoje aqui também, aproveitando a presença da deputada Beatriz, que hoje cedo, mais uma vez, sofreu uma violência de gênero nessa casa. E dizer, deputada, que nós estamos aqui para jamais deixar que uma mulher seja silenciada nessa casa. Você faz um papel de excelência aqui na casa, defendendo pautas que são de interesse de todo mundo. E jamais deveremos aceitar que qualquer mulher sofra violência, for defender outras mulheres, o interesse de todos, o interesse público. Então, quero registrar aqui, mais uma vez, que nós precisamos nos unir para defender o Estado de Minas Gerais e defendendo as pessoas que estão aqui, defendendo o que é nosso. Então, sinta-se abraçada por essa Comissão de Direitos Humanos, que também protege o direito das mulheres a seguir com a sua vida política. Vou passar a palavra agora para a deputada federal Célia Chacriabá. Célia Chacriabá acompanha essa audiência de forma online. A palavra está com a senhora, deputada. Obrigada, deputada André de Jesus, que esteve aqui ainda na casa, aqui no Congresso Nacional junto a nós, nessa pauta tão importante, as mulheres, as mulheres do Brasil, as mulheres que também estão ocupando esse espaço político, toda a nossa solidariedade à Beatriz Sirqueira, que tem sido uma parlamentar importante às nossas parlamentares estaduais. Estou aqui porque estamos acompanhando, recebemos 18 deputados há mais de 20 dias atrás e as companheiras estavam aqui, Beatriz Sirqueira, André de Jesus, Bela Gonçalves, Leninha também, acompanhando toda essa situação do Rodanel e que estamos aqui também colocando todo o nosso mandato à disposição. Já sentamos e tivemos também com vários ministérios, o Ministério de Direitos Humanos, o Ministério também dos Povos Indígenas, o Ministério da Igualdade Racial, a ministra Aniel, que já se comprometeu também em Minas Gerais, a ministra Sônia Guajajara, que ainda ontem recebemos uma outra comitiva, uma outra delegação também, trazendo toda a situação de violência do que representa esse Rodanel, que é estrada, na verdade, para aqueles que podem passar em terras privadas, daqueles que podem passar em estrada privada, não vai ser um Rodanel que é permitido à população transitar o direito de ir e vir e, na verdade, o Rodanel, como principal prejuízo também de violência e violador de direito, é porque nós temos dito, não se pode curar o mal com a mesma enfermidade, mas o que tem sido feito é, na verdade, um recurso que era para ser relocalizado para as vítimas, situação de todas as vítimas também, projetos da mineração e agora está reproduzindo para revitimizar também a população de Belo Horizonte, a população do entorno e não levando em consideração as populações no entorno que vão ser mais atingidas também. Então, o Rodanel é criminoso, se quer falar realmente do direito de cidadão, nós queremos falar de um metrô livre, é de um metrô que seja público, é de um metrô que não seja privatizado. Estamos aqui, já recebemos várias delegações, estou na comissão externa de fiscalização também, repactuação de Brumadinho e Mariana, estamos pautando um tempo inteiro a situação do Rodanel, assim também como a resolução da SEMAD, que não respeita os processos de consulta livre e prévia informada e nós estamos aqui para com os parlamentares federais, estamos atuando muito em conjunto com o deputado Rogério Corrêa, com Padre João, com Dandara, com Duda, entendendo a importância dessa somatória também de energia, nós não permitiremos que o governador irá leiloar o povo de Belo Horizonte, não respeitando e atravessando também o direito aos povos, à sociedade, mas sobretudo da comunidade metropolitana de Minas Gerais, Belo Horizonte, que precisa ser escutado o que é melhor para Belo Horizonte, o povo de Minas Gerais precisa ser escutado o que é melhor para Minas Gerais. Nós não permitiremos que, assim como o Rodanel, mas também a mineração seja o principal violador de direitos, porque nós queremos retomar, na verdade, a presença dos povos gerais, das águas gerais, das mulheres gerais, das indígenas gerais, porque semana passada foi uma vitória importante quando receberam as comunidades Brejo dos Crioulo, a primeira titulação das comunidades quilombolas no norte de Minas Gerais. É assim que a gente quer avançar, em política que não nos mate, em política que não seja agressora, sem processo de consulta, livre, prévia e informada. O parlamento aqui está à disposição. Enquanto parlamentar de todas as Minas Gerais, nós estaremos aqui e não permitiremos que as nossas vozes não sejam escutadas. Muito obrigada, caras parlamentares. Estamos aqui porque entendemos que, a cada dia, teremos que fazer luta. Obrigada, deputada federal, deputada Célia Chagriabá. Vamos seguir aqui com a nossa audiência também. E vamos fazer... Vocês ainda esperam aí, não é, deputadas? Vamos ouvir agora o senhor Hamilton Reis, subsecretário de governo do município de Contagem, representando a prefeita Marília Campos. Está aqui? Já falou? Falou, não é? Falou, não. Falou, não. Falou, não. Falou, não. Então, na ausência dele, vamos ouvir o Mavi. Apareceu. Entendi, está online. Eu ia dividir entre a mesa e a online, e voltou online de novo. Então, senhor Hamilton, vamos combinar cinco minutos a fala. a gente avisa aqui, com a palavra o senhor Hamilton, representando a Prefeitura de Contagem. Oi? Boa noite. Sim, estamos te ouvindo. A saudação em nome da Prefeita Marília Campos, a todos e todas que estão participando deste evento. Contagem é uma cidade que tem se mobilizado contra o Rodonel, por tudo aquilo que ele representa de ruim para a nossa cidade. Ele divide o nosso território, um território que já é cortado por duas BRs e colocaria em risco a integração na região importante, que é a região de Petrolândia. A região que já é próxima à BR, que já é cortada pela via expressa e que, se concretizado esse nefasto projeto do governo Zema, será ainda mais dividida com as comunidades ficando isoladas em partes, o que contraria o bom senso e aquilo que se pretende que seja melhor para resolver o problema que, de fato, precisa ser enfrentado, que é o anel rodoviário. Mas isso não pode ser feito à custa do sacrifício de pessoas que vão perder as suas moradias, que vão perder seus vínculos, seus laços de parentescos e culturais. E isso sem falar na gravidade que é a comunidade dos Arturos não ter sido ouvida e ser atingida brutalmente por esse traçado que se apresenta. Então, Contagem tem buscado, inclusive, judicialmente, junto aos órgãos da justiça, competentes, que esse processo seja interrompido, que sejam os envolvidos ouvidos pelo governador e que se reveja o traçado. Não se trata de ser contra o rodoanel e os benefícios que, eventualmente, ele possa trazer. Mas fazer essa discussão de uma maneira muito tranquila para evitar as perdas que estão apontadas e que já foram apontadas em audiências públicas aqui na nossa cidade, que já foram levadas para a Assembleia e que necessitam ser revistas. Revistas para que o problema seja solucionado e não para que se crie, a partir da tentativa de solução, um problema ainda maior de devastação ambiental, de atingir povos quilombolas. E isso a gente não pode permitir. E, contagem, se esse processo não for revertido, vai analisar de maneira muito criteriosa e deve negar, é uma posição que a prefeitura tem defendido, o licenciamento ambiental naquilo que é competência do município. Então, queremos aqui ser solidários à luta e vamos continuar juntos, até que seja derrotada essa proposta de rodoanel, proposta pelo governo estadual. Muito obrigado. Obrigada. É importante ouvir a posição da prefeitura de contagem. Agora, o senhor Henrique Castilho, representando a prefeitura de Belo Horizonte, também pediu a palavra. Então, com a palavra, o senhor Henrique, representando o prefeito de Belo Horizonte, Fuad, cinco minutos. O senhor pode ficar à vontade, pode falar lá, pode falar no microfone ali em pé. Bom, na pessoa da deputada Bela, cumprimento a todas e a todos que estão presentes aqui. Eu estou aqui, eu sou superintendente da SUDECAP, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Capital. Meu nome é Henrique Castilho, eu já estou na prefeitura há cinco anos, e foi falado aqui claramente com relação ao anel rodoviário, e a prefeitura de Belo Horizonte foi quem realmente tomou a frente de fazer aquele projeto lá, da área de escape, e executar a obra com recursos próprios da prefeitura. Se não fosse assim, não teria sido... A gente, hoje, não teria nem uma área de escape, que já salvou várias vidas, como todos já têm acompanhado. Então, como disse o prefeito, o FUAD, salvando uma vida que já estava bom, a gente tem feito... Inclusive, a manutenção é da prefeitura, a manutenção não é da NTT, a manutenção não é da Via 040, não é do Governo Estadual, nem do Federal. Então, todo o trabalho foi feito por nós, nós temos feito esse acompanhamento, e tem como fazer um trabalho efetivo lá, na anel rodoviário, para que realmente possa ter outras áreas de escape, desde que sejam solicitados à prefeitura de Belo Horizonte, através do prefeito FUAD. Com relação ao Rodoanel, nós não vamos manifestar, porque a SUDECAP não foi procurada. Em um momento algum, levaram algum projeto para nós, para que a gente pudesse avaliar, sendo que a nossa expertise realmente é muito grande com relação a tudo isso. Então, se por acaso houver, deputada, alguma solicitação para que a gente se manifeste, com toda certeza, nós teremos o maior prazer de ter... A gente tem técnicos, engenheiros, formados, doutorados, para poder dar a opinião com relação a esse Rodoanel. Então, é isso. Obrigado a todos. E uma boa tarde. Sim, claro. Pela ordem, presidente, também cumprimentar aqui o Henrique Castilho, representando a prefeitura de Belo Horizonte. E só destacar isso. De fato, Belo Horizonte não foi procurada para se manifestar sobre o Rodoanel. O mesmo aconteceu com Betim, o mesmo aconteceu com Contagem, com todos os municípios. E esse é um dos pontos pelos quais a gente chama também o município para que nos escute, para que, quando for consultado, que já deveria ter sido, porque esse leilão já até aconteceu, algo que a gente questiona é legalidade, escute também os movimentos. Obrigada pela sua presença. Vai, senhora? Agora, com a palavra, a macota Celinha, Célia Gonçalves Souza, coordenadora-geral do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, Senarab. Cinco minutos. Vai ter sirene. Tem sirene, tem que ter direito à sirene. Não, de mineradora, não, só para parar de falar. Boa tarde, gente. A minha bênção a todas, todos. Eu queria iniciar a minha fala cumprimentando a mesa, na figura das minhas companheiras, Bela, Andréia, Macaé, Bia, essas mulheres de guerra, de luta e também de paz. e dizer para a Bia que, enquanto movimento social, ela pode contar com todas nós, porque é inconcebível um lugar, um legislativo, onde a imunidade parlamentar sirva para agredir uma mulher. Porque, se fosse em qualquer outro lugar, isso não estaria acontecendo. A gente tem que rever esses valores. Porque, se um homem faz isso lá fora, a gente vai para cima. Agora, porque é um parlamentar, pode fazer o que quer? Então, aceite aí a nossa solidariedade, viu, Bia? E eu queria iniciar a minha fala trazendo o Milton Santos, que é uma figura que eu sempre amei muito, um dos maiores geógrafos desse país, um negão maravilhoso, que eu tive a oportunidade de ser contemporânea. E ele me ensinou o seguinte, nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo de perversos. Então, trago o Milton Santos exatamente para falar qual o sentimento que a gente tem em relação ao Rodanel. Eu sou uma macumbeira, orgulhosamente, uma macumbeira de esquerda, e venho falar desse lugar, do lugar que eu estou, um lugar de território que, se você for procurar ao longo do traçado do Rodanel, vocês não vão encontrar catedrais macumbísticas, mas vocês vão encontrar terreiros simples, quintais, cozinhas, onde se faz, se pratica e se reza a partir da tradição de matriz africana. E é isso que a gente traz e é essa a nossa maior preocupação quando a gente vê um Estado irresponsável que faz uma licitação sem exercer a consulta prévia, que é uma garantia da Convenção 169 da OIT, da qual o meu país é signatário. Antes de qualquer coisa, nós tínhamos que ser ouvidos. Nós somos, queiram ou não, PCTs, povos e comunidades tradicionais. E, da mesma forma que Manso deu uma aula no Estado quando impediu a mineração na serra, nós podemos e vamos impedir o Rodanel se não houver respeito à Convenção 169. Essa, para mim, é uma das grandes questões. Porque eu venho desse lugar, eu venho de um lugar que o Estado nunca me enxergou e não vai ser agora que vai enxergar. E quero trazer que esse dinheiro da construção do Rodanel, para mim, ele já é um dinheiro maldito, porque ele já vem fruto de um crime que tinha que estar sendo usado de alguma forma no sentido... Você não repara a morte, mas, pelo menos, ele tinha que estar sendo usado para aquelas pessoas vítimas do crime da Vale. O Estado pegou para poder construir. E aí, essa construção do Rodanel, isso é antigo. Isso é antigo. A questão é que pintou uma grana conseguida através de um crime ambiental para construir asfalto e querer que eu coma asfalto, que Exu coma asfalto, que Oxó se coma no asfalto, porque é isso. E nós não comemos no asfalto, não, nem na poeira. Então, essa construção, por mais que ela tenha como justificativa o desafogar do anel rodoviário, e eu quero colocar, eu falava aqui com a Andrea, eu não sou contra o progresso, eu sou contra o progresso que quer me matar. Eu sou contra o progresso que quer tirar minha dignidade. Eu sou contra o progresso que quer me eliminar. E o roto o anel hoje é esse progresso que ele representa. O progresso das pessoas que não prezam vidas. e dentro dessa justificativa, eu quero trazer para vocês o caso lá de Casa Branca, que o rodoanel, o rico não precisa brigar, não, mas nós é que precisamos lutar, porque eles simplesmente pularam o Casa Branca e vieram cá para o Tirol, que, aliás, é a região onde está o meu terreno. Porque os ricos estão tranquilamente acomodados, não precisam nem sair para lutar. Agora, nós precisamos lutar, gritar, esbravejar e chamar o Estado de assassino. Então, o capital é isso. E essa compreensão é importante para nós. E dizer que são mananciais, são reservas de água, são folhas, são plantas. E, sem contar, o que vai acontecer com a questão imobiliária, porque vão tirar, as empresas vão comprar. isso é escoamento do minério, isso é escoamento da vida das pessoas que morrem todo dia nas mãos das grandes e megas empreendedoras do minério. Na verdade, o dinheiro foi dado para ser reinvestido para a Vale continuar nos matando. O rodoanel é um reinvestimento do dinheiro do crime da Vale para a Vale continuar lucrando, porque é o escoamento do minério. Então, e nós não podemos permitir que o progresso destrua nossa subjetividade, que ele destrua nossa fé, nossos lares. Nós não podemos permitir que o progresso nos lance na incerteza do futuro feito de concreto. Um futuro onde não caiba a vida. nós não podemos permitir isso. Esse transporte do minério que vai assegurar o lucro dos megras empresários em detrimento da minha fé, da minha vida, da minha tradição. Isso é o rodoanel hoje para nós. Então, essa questão é muito séria para nós e eu agradeço essa oportunidade de estar aqui e para dizer que, por mais que tentem não nos escutar, não nos calarão, não nos farão ficar omissos diante da tentativa de, mais uma vez, matar a nossa vida. Porque, quando mata um orixá, me mata. Matou o rio, me matou. Matou uma folha, matou um orixá. E o rodoanel é o fim da tradição de matriz africana. Sem contar que a maioria dos terreiros das comunidades tradicionais localizadas no traçado do rodoanel nem todas elas são de propriedade de quem ali utiliza o espaço. Muitas são alugadas, outras são cedidas. Isso é desapropriar por uma segunda vez na história o povo preto do seu direito às suas práticas religiosas. Estou falando enquanto macumbeira mesmo, sem o menor problema. Sem o menor problema. não tem um problema de falar isso. A minha luta contra o rodoanel diz respeito à minha tradição, diz respeito à minha fé, porque Exu não come no asfalto e não tem encruzilhada em anel, em rodoanel. e eu quero a encruzilhada que a natureza me deu. E o rodoanel destrói essa minha subjetividade. Então, essa questão, ela tem que estar sendo colocada com muita tranquilidade, com muita... Sabe, porque eu não posso negar que os danos para mim, macota, celinha, macumbeira, para o meu povo, mãe Nelly, que dói a lei, tantos outros pretos e pretos macumbeiros, e os nossos irmãos indígenas, é o quê? É os danos materiais e imateriais, sim, porque nós não somos só matéria. Nós somos matérias e imatérias, porque nós somos subjetividade. As nossas práticas, elas passam perpendicularmente pela subjetividade de ser. E o rodoanel destrói isso. Então, essa questão, ela tem que ficar muito clara, e nós não vamos permitir serem visibilizados nesse processo. Não vamos deixar de apontar quais vão ser as consequências e quais as formas que nós usaremos para lutar contra o rodoanel. Essa é uma questão que, para nós, é uma questão de honra. quando fala de Betim, de contagem, estão esquecendo que são dez cidades. Santa Luzia, com uma periferia extremamente pobre, recheada de macumbas. Sabará. Existem outros locais desse trajeto de extrema precariedade social. E o rodoanel é o fim desse povo. Porque nada nos diz também que, depois, de pronto, vai chegar a especulação imobiliária. Nós não podemos esquecer que o traçado do rodoanel tem dez quilômetros para lá e dez quilômetros para cá. Não é essa coisa, não é um impacto só dessa construção, é o impacto da morte. É o impacto da morte da natureza. E eu não consigo conceber progresso com morte. Para mim, não há progresso com morte, não há progresso com dor, não há progresso com negação da humanidade do outro. Essa é a grande questão. E venho aqui trazer essa contribuição para esse debate. Porque, para nós, de matriz africana, muito mais do que uma catedral, é um entoto e uma cumieira, que, às vezes, está debaixo de um três por quatro, que é quarte mil de um. Mas é o meu sagrado. É o meu sagrado. E o progresso patrocinado pelo desgoverno Zema não vai enxergar esse meu sagrado. Não nos consultaram e já fizeram uma licitação. mas nós somos guerra, nós somos filhos de incoce, nós acreditamos no progresso com vida. E, da mesma forma que parou a mineração da Serra do Curral, para-se o Rodanel, sim. Para-se o Rodanel, sim. Essa é a grande questão. Agora, eu não paro sozinha, ela não para sozinha, mas todos nós juntos paramos o Rodanel. a denúncia internacional é fundamental. A mobilização popular, as campanhas, a utilização das redes sociais, os tiktoks macumbísticos, dizendo para o povo o que significa. Porque uma grande questão, minhas queridas deputadas, é que o povo não sabe o que é isso. se você chegar lá na periferia e falar do Rodanel, a pessoa não sabe nem o que é isso. Eu custei entender. Eu custei, eu assumo, tiveram que ir lá e me mostrar um traçado e eu ficar, estudar, estudar para entender. Não sou melhor do que ninguém, mas tenho um pouquinho de acesso à informação. Imagina quem não tem. As pessoas não sabem o que significa o Rodanel. Elas não sabem o que é o Rodo Minério. Elas não sabem o que é o Rodo Vale. E elas precisam saber que a mesma Vale que destruiu o Brumadinho, a mesma Vale que sepou as vidas, a mesma Vale que não respeita povos e comunidades tradicionais nos processos de reparação do crime cometido, é a Vale que patrocina o Rodanel. Nós não mudamos os personagens. Mudou-se a forma como os personagens atuam. e isso é o que nós precisamos entender. E o nosso papel de mobilização é este. E eu acho que é todo mundo junto, mas sem esquecer que somos todos por uma única questão. Não há progresso na morte, não há progresso na dor, não há rodovale, não há rodoanel sem consulta prévia, livre, democrática e sem respeitar as leis desse país. E vamos para a internacionalidade denunciar. Pois é, não queremos progresso com morte. E quem diz que asfalto é progresso? Mas vamos seguir. Eu vou chamar alguém para subir, aproveitar que tem uma cadeira aqui. Acho que pode vir a Jeanine, que aí ajuda eu a falar o nome certo. pode fazer revisão. E eu quero registrar a presença da vereadora de contagem, Moara Saboia. Pode. O senhor, o senhor Pedro, que tinha pedido, quem pediu para passar o material aqui é o senhor, o seu Euler? Está pronto? Está pronto? Então, já posso passar a palavra para o senhor, só mostro o material. Então, o seu Euler Carvalho Cruz, presidente do Instituto Fórum Permanente em Defesa do São Francisco. Nós precisamos reduzir em cinco minutos, seu Euler. Olha o tamanho da mesa. Pois é, então, nesse caso, é um PowerPoint que nós fizemos. Sim. Antes de tudo, boa tarde a todos, a todas, e obrigado pela oportunidade. Esse PowerPoint, ele está em fase ainda de elaboração, e ele conta uma história que eu acho que todo mundo precisa de saber, que é a história das reformas não feitas do anel rodoviário. Talvez a gente só inicie, então, devido à primência do tempo aí, ao que está aí, mas antes de começar tenho só mais uma palavra. Imagine vocês que nós todos moramos em um mesmo prédio, todos somos do mesmo condomínio, e escolhemos um síndico, e esse síndico é pago por nós para administrar o prédio. Esse síndico se chama Romeu Zema, funcionário do prédio. E nós vamos a ele e dizemos, o síndico, o prédio está queimando. E ele fala, não, não se preocupe, eu estou preocupado com a pintura do prédio, mas o prédio está pegando fogo. Não, nós vamos fazer uma pintura nova, vamos fazer uma área nova aqui para o prédio. É isso que está acontecendo. Nós realmente estamos com o mundo nosso, com a nossa realidade, em chamas. O mundo está se aquecendo. Tudo está mudando. Nós estamos, nós, humanidade, correndo o risco sério de vida. E o síndico está preocupado com a pintura do prédio, que é um rodanel novo, com todas essas limitações que já foram faladas aqui, com todos esses crimes. Antes de ontem foi aprovada a comunidade europeia que até 2035, que é muito tarde, nenhum carro mais com motor a combustão vai ser permitido. E isso vai para o mundo inteiro. As fábricas europeias e as americanas, as japonesas vão copiar. Carro com motor a combustão não pode mais. Qual que é a solução? Transporte coletivo, transporte por trem, transporte eletrificado. Então, vamos fazer um rodanel para qual tipo de carro? Não vai existir mais carro? Não vai existir esse tipo de transporte em 10, 15 anos no máximo. Ou seja, é como se o nosso síndico estivesse fora da realidade. O dinheiro que está sendo aplicado, ele tem que ser aplicado para poder minorar os problemas graves que nós temos de aquecimento, de biodiversidade que está acabando, de água que está secando, de eventos extremos de chuva que se caem em cima de uma barragem, de uma pilha de rejeito e vai tudo embora. Chuvas cada vez mais fortes e isso não está sendo pensado. É como se o nosso síndico estivesse vivendo num mundo totalmente fora do nosso prédio. Sim. Então, esse PowerPoint, só para iniciar, só para vocês verem o que nós estamos preparando, que não está pronto ainda. Eu gostaria que vocês mostrassem para que nós possamos depois falar um pouco sobre ele em outra oportunidade. pode passar, não é, seu? Sim, pode passar. Tinha um som, não sei se está saindo aí. Acho que não vai ter o som. Mas é o seguinte, o Anel Rodoviário, as várias reformas dele foram pensadas, inclusive, pela Prefeitura de Belo Horizonte já no ano de 2006. E, de lá para cá, tiveram várias tentativas tentativas de reforma dessa via importantíssima. E todas elas foram por água abaixo, por vários motivos. Os governos, desde 2006 até antes do Romilho Zema, todos eles tentaram fazer com que esse anel fosse reformado. Como o Freijo Wander propôs aí, pode passar, por favor, que está sem som, só para vocês verem. Contratos que foram celebrados, inclusive, com a FIENG. A FIENG fez um projeto de reforma do Anel, depois foi verificado que esse projeto tinha várias irregularidades, inclusive, sob faturamento. O Tribunal de Contas deu pau no projeto da FIENG. E isso lá em 2006, 2007. Quer dizer, a FIENG tem uma história longa, não é de hoje que as coisas acontecem. Pode ir passando, por favor. audiências públicas, o DENIT depois aprovou um projeto. Esse projeto, depois o próprio DENIT voltou atrás nos critérios e queria que fosse muito mais coisa do que isso. E a empresa, lá no final, vai ter uma empresa chamada Tectran, que foi contratada pela Secretaria de Transportes do Estado para fazer todo o projeto de reforma desse anel rodoviário. e esse projeto está pronto. Projeto executivo que foi contratado. Então, toda a reforma do anel está contratada, foi um projeto que foi pago 18 milhões de reais, está no portal de transparência do Estado. E, até o final de 2017, o governo, o Fernando Pimentel, tentou fazer com que esse projeto fosse para frente. todos os governos anteriores. Quando entrou o governo do Romeu Zemo, o assunto acabou. Não se tentou mais nada, não se falou mais nada, a reforma do anel rodoviário morreu, apesar dos 18 milhões, apesar de todos os desenhos, projetos, tudo pronto, e começou a falar no Rodanel. É absurdo pensar que nós vamos continuar com todas as mortes no anel rodoviário, tendo um projeto pronto, sendo que esse anel rodoviário hoje ainda pode ser até melhorado com transporte coletivo, com vias elevadas, com a VLT, para ter muita ligação de baixo real, sem necessidade de um rodanel novo. Então, por que o Romeu Zemo não falou mais na reforma do anel rodoviário? Por que foi a prefeitura que foi lá fazer uma área de escape? Tinha um plano emergencial de 2014 para a área de escape, várias outras coisas. Emergencial em 2013, 2014. Não foi feito até hoje. Então, o nosso síndico, o que ele está fazendo, o nosso, entre aspas, o que ele está fazendo é esquecer que ele é administrador de um prédio em que nós somos quem paga o salário dele. Ele tem que escutar a gente, tem que escutar os povos tradicionais, tem que escutar as comunidades e tem que escutar também a emergência ambiental que diz que nada de novo como um rodanel dedicado a transporte de carga ou transporte pessoal. isso não pode ir para a frente mais. Ou seja, nós temos que trazer a realidade atual para o governo que não entende que vive num mundo que mudou, que não entende que vive num mundo e quem manda são as pessoas, são os povos, são as comunidades e não ele que está lá isolado e os empresários que estão suportando essa anormalidade que nós estamos vivendo. muito obrigado, é só isso. Obrigada, seu Euler. Se você deixar esse material com a gente, a gente pode compartilhar para que todos leiam, é uma riqueza imensa o que... Só um parêntese, ainda não está pronto, esse material é só para mostrar que nós estamos preparando. Já tem um histórico. Até a semana que vem, espero que esteja tudo pronto. Ótimo, ótimo. E a Márcia está lá ajudando a gente, nós vamos terminar. Obrigada, seu Euler. Quero registrar aqui a senhora Diana de Cássia. É isso? Diana de Cássia, do Cinde Rede? Cinde Rede, do CSP com lutas. Obrigada por estar aqui na audiência. Vou passar a palavra agora para a deputada Macaé para trazer suas considerações. Gente, boa tarde. Cumprimentar a deputada André de Jesus, que está presidindo nessa audiência. Deputada Bela, que saiu aqui o momento. Hoje o dia aqui nessa Assembleia, a gente está quente. Então, a gente tem se desdobrado em mais de uma comissão, porque também está tramitando aqui na casa um projeto perverso, que é de reforma administrativa, com viés privatista, que quer transferir atribuições princípios do Estado para organizações sociais, além de várias outras. Eu falo que é sempre uma caixinha de mal feito, e quem vai pagar o preço é a população. Então, deputada Bela, com certeza, sai daqui para entrar em outra atividade, mas, em breve, estar de volta. Cumprimentar aqui todos da mesa, pessoas do João Pio e da Edna, de Gurutuba, que estão aqui. Saudar a Moara, nossa vereadora, por contagem, querida também, aguerrida. E eu venho aqui para, na verdade, trazer o apoio, dizer que estou chegando na Assembleia Legislativa nesse ano e adentrando alguns temas que já vinham sendo tratados aqui desde a legislatura anterior. O rodominério, ele traz nele uma perversidade imensa, porque um recurso que foi da reparação de um crime que seifou inúmeras vidas, que destruiu inúmeras famílias, está sendo usado para beneficiar, vou dizer assim, os malfeitores. É terrível isso, Macota Cássia, eu vi Macota Celinha falando, porque a história do Brasil, infelizmente, ela se reitera. na abolição da escravatura, a reparação também foi para quem escravizava. E, até hoje, a população negra luta por reparação. E esse rodominério, a gente sabe que vai atingir perversamente nossas comunidades tradicionais, nossa população preta, favelada, periférica, nossa população que muitas vezes ainda não tem o espaço devido dentro dessa Casa Legislativa e dentro dos governos para defender os seus direitos. Então, se trata de muita luta, de muita organização da nossa parte. Luta e coragem é uma coisa que não nos falta, senão nós não estaríamos vivos e vivas até aqui, mas é preciso que a gente atue para parar essa aberração que vai destruir as nossas comunidades, que vai isolar, vai passar por cima, vai deixar sem os espaços sagrados e vai causar... Gente, olha, eu fico pensando que essa arquitetura de mineração do nosso Estado tem que ser desmontada e não construir uma estrutura para facilitar e incentivar a vida dessa arquitetura da mineração, que só traz morte, que sempre trouxe morte para o nosso povo. E que, apesar de dizerem Minas Gerais, para, se não tiver a mineração, a gente sabe que quem levou vantagem ou quem enriqueceu com a drenagem de nossas vidas e das nossas terras não fomos nós mineiros. Não foi o Estado de Minas Gerais, não foi o povo brasileiro, pelo contrário. Desde o ouro minerado em Minas Gerais, isso sempre serviu para fazer lastro e enriquecer muitos que nem nunca colocaram os pés nessa terra. Então, somos totalmente contrários ao rodominério e estou aqui para reiterar essa agenda num dia também muito importante que eu estou assumindo a liderança da bancada feminina e também a gente não pode deixar de dizer. Serão milhares de mulheres que serão desabrigadas, ficarão sem moradia, em situação deplorável, mas, na verdade, é numa situação de morte, de ameaça às suas vidas com uma obra dessa natureza. Porque isso é o que acontece no nosso país em todas as situações de grandes obras. As mulheres são as primeiras vítimas. Além de perder todos os seus direitos sociais, são vítimas fisicamente, porque nós somos as principais vítimas de feminicídio, nós somos as vítimas de estupro, são as nossas meninas que são abusadas e a gente sabe que os grandes empreendimentos atacam de morte a população de mulheres, em especial as mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, gente, vamos dizer não ao rodominério, não à política privatista do Zema. E, para lembrar, a Celinha citou o Milton Campos e eu quero citar o Aquile Mibembe, é uma política de morte, é uma necropolítica. Nós temos que dizer não à necropolítica do nosso Estado, porque esse governador que aí está quer tomar para si a agenda política do Bolsonaro que nós conseguimos derrotar no nível federal. Mas nós também vamos derrotar o Zema aqui. Por quê? se para Vale, eu estava dizendo aqui com a macota, a gente fazendo isso, se nossa vida nada vale para Vale ou se para Vale nossa vida nada vale, nós sabemos o valor que nós temos, nós sabemos o valor das nossas comunidades e vamos lutar para defendê-las até o fim. Boa tarde, bom trabalho para todo mundo. Isso aí, Macaé. Agora vamos passar a palavra para a Edna Correia de Oliveira, ela é presidente da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais. Edna Gurutuba, cinco minutos aí, minha mestra. Boa noite a todos e todas. Vou tentar me recompor porque eu estava ali sentada, mas já me senti um pinguim, estava tremendo de frio. Para quem vem do norte, lá em Jaíba, eu costumo dizer que lá são três sols para cada habitante, um de frente, um em cima e o outro atrás, não tem para onde correr. Mas eu pedi a fala porque hoje ainda retorno para a minha cidade. Eu passei o final de semana aqui com o encontro das comissões regionais quilombolas, junto com os diretores da federação, fui embora no domingo, só bati e voltei. Mas eu não poderia deixar de não participar desse lançamento. um lançamento frente a algo tão grave. Mas eu estou muito feliz porque aqui eu vejo a representação do povo. Antes, a gente não tinha tantas carinhas que refletem a população minoritária ou majoritária, que chama de minoritária. Então, hoje, eu fico muito feliz com a Andréia, com a Macaé, com a Beatriz, com a Leninha. Essas são as mulheres que me representam e acredito que representam tantas outras mulheres. Eu queria dizer que, primeiro, parabenizar por essa iniciativa, mas dizer que essa iniciativa para nós também é a esperança de que essa casa vai falar por nós, na representação dessas mulheres e dos outros parlamentares que compõem essa frente. E eu espero que essa frente seja também, não só pelo Rodoanel, mas que essa frente venha ser frente da monicultura de eucalipto, que silenciosamente mata as nossas comunidades, silenciosamente seca os nossos rios, silenciosamente seca as nossas nascentes. e eu quero também dizer que espero que essa que essa frente ela seja a frente também contra as barragens que atingem diretamente as nossas comunidades. Que essa frente também seja frente aos grandes empreendimentos que atingem também as nossas comunidades, principalmente às especulações imobiliárias. Que essa frente também seja a frente na regularização fundiária, porque o Estado e os municípios também podem fazer regularização fundiária, não só a União. Infelizmente, a gente fica só esperando que a União faça isso, mas hoje o Estado também pode fazer isso. E a gente precisa avançar nessa pauta, porque hoje, inclusive, a Célia citou, a Célia Chacriabá, nossa deputada federal, citou o brejo dos crioulos que recentemente recebeu a titulação, mas a gente poderia, enquanto Estado de Minas Gerais, ter outras mais comunidades tituladas, se não fosse a morosidade desse sistema escravocrata. querendo também que essa frente, ela seja contra esse governo bolsonarista, esse governo, como se diz um amigo, João Pio, que é o Bolsonaro de tênis, outro dia, sapatênis, o Bolsonaro de sapatênis. mas também que essa frente esteja à frente também de outras violações de direito que as nossas comunidades vêm sofrendo, bem como fechamento de escola, postos de saúde, entre outras políticas que insistem a não chegar dentro das nossas comunidades. Eu tenho aqui, representando, na verdade, as mais de mil comunidades que todos os dias nos pedem socorro com alguma coisa que vem acontecendo dentro das nossas comunidades, e o doutor Matheus, que está aqui, não me deixa mentir o tanto de pedido de socorro que chega diariamente para que a gente possa intervir de alguma forma. E a federação das comunidades quilombolas do Estado de Minas Gerais tem feito a frente na defesa do direito dessa população que mais sofre. Infelizmente, nesses últimos quatro anos, o que a gente tem visto de violações é surreal. É surreal. E a gente tinha a oportunidade, teve a oportunidade de retirar do Estado de Minas Gerais esse bolsonarista, mas, infelizmente, não aconteceu, mas, pelo menos, a gente respira aliviado que o governo federal é um governo popular e é um governo que nós colocamos lá. Então, queria que, em nome das mais de mil comunidades quilombolas do Estado de Minas Gerais, parabenizar os parlamentares dessa iniciativa de criar essa frente parlamentar. Muito obrigada. Obrigada, Edna. Certinha aí com o tempo. Quero convidar a senhora Cristina, sobe para cá, porque agora nós temos cadeira aqui e a gente consegue recompor o seu Pedro, Fernanda, Camilo. Vamos passar a palavra agora para a senhora Alenice Baeta. Ela está aqui de forma virtual e ela já pediu a palavra. Alenice, ótimo. Cinco minutos aí. Boa tarde a todos, todas e todes. Escutam? Sim, estamos ouvindo. Sim, eu não pedi a palavra, não, mas agradeço o espaço e o convite de estar aqui. Eu sou representante do CDF, Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva e também representante do movimento Serra Sempre Viva. Eu moro aqui na região de Ibirité, eu sou de um território vizinho ao território da Macota, Celinha, que é do Tirol, eu sou da região de Ibirité e nós todos somos moradores aqui da região oeste da Serra do Rolamoça. Esse território que o Rodoanel resolveu mutilar para defender a outro lado da Serra, a Serra é o lado leste. Dizendo para vocês que nós somos realmente contra o Rodoanel, ou seja, qualquer traçado em qualquer local da região metropolitana de Belo Horizonte, porque é importante dizer isso porque eu vejo às vezes em contagem em Betim, as prefeituras negociando traçados e eu acho que não adianta a gente tirar do nosso quintal e enviar para o quintal do outro porque essa rodovia da morte vai prejudicar inúmeros e inúmeros seres. Portanto, não há sentido essa negociação de jogar o traçado outrora da Alça Sul para cortar toda a base da Serra do Rolamoça e comprometer toda a biodiversidade da Serra como um todo, pensando nela como um todo, e todos os mananciais nascentes que saem, que emanam do aquífero Cauê na Serra do Rolamoça e que abastece toda a Belo Horizonte e Sarzedro e Birité. Isso é gravíssimo e nós, inclusive, eu aproveito a oportunidade aqui para fazer uma denúncia. Há rumores, há rumores, porque a falta de transparência do governo Zema é geral, mas há rumores de que o governo Zema já está negociando a alteração dos limites do Parque Estadual Serra do Rolamoça, observem bem, e obviamente altera também a sua zona de amortecimento para facilitar a instalação dessa alça que corta, que destrói toda a base da Serra do Rolamoça e que vai comprometer os nossos aquíferos, todos aí que me antecederam já colocaram a questão da escassez hídrica, mas eu lembro que muitas dessas águas abastecem também as áreas periurbanas e a agricultura familiar. Nós estamos falando do cinturão verde da região metropolitana, isso vai causar também a insegurança alimentar em toda a nossa região. Lembrando que essa região de Birité e Starzedo é vizinha à área de Mário Campos que já foi tão penalizada pelo desastre crime que ocorreu em Brumadinho e que já contaminou as suas águas e solos. nós estamos falando de uma verba como já exposto, de uma verba que vai recriar novas vítimas do desastre que ocorreu em 2019 no Vale do Paropeba. Observem bem, estão jogando para o lado oeste da serra que é exatamente a área que abarca a bacia do Paropeba. querem matar a bacia do Paropeba e todos os seus povos. Por isso, eu solicito esse requerimento que é para investigar que o governo Zema esclareça se, de fato, há uma negociação de alterar os limites do parque na sua porção oeste. no caso, irá alterar os limites junto a Belo Horizonte, junto a Ibirité. Por quê? Sabemos e achamos excelente a possibilidade de ampliação do parque para o lado leste que parece que está sendo negociado. Achamos maravilhoso isso, mas não vamos admitir que o preço para ampliação para o lado de Casa Branca e Jangada seja perder o lado oeste da Serra do Rolamoça. Quer dizer, mais uma vez, repito, a parte da bacia do Paropeba. Portanto, fechando aqui, eu não quero me repetir, mas quero reforçar as falas das alternativas sobre a mobilidade urbana, já muito bem colocadas pelo representante da Comissão Pastoral da Terra aqui. e dizemos que a nossa luta é contra o Rodoanel em todos os 13 municípios. Nós não vamos aceitar a destruição de várias moradias, moradias de pessoas carentes, bairros pobres, além de destruir também, além dos povos de comunidades tradicionais, já que mencionados, bem representados pelos povos de terreiro, quilombolas, também territórios ciganos, que estão também na rota de morte deste projeto famigerado. Todos contra o Rodoanel. Parabenizo a frente e vamos juntos e juntas aí nessa luta. Graças. Obrigada. consulta a vereadora. Você quer fazer uso da palavra? Vou passar a palavra para a vereadora de contagem, Moara Saboia. Fique à vontade. Obrigada, deputada. Primeiro, cumprimentar a deputada Andréa de Jesus, deputada Bela. Daqui onde eu estou, não consigo ver todo mundo. Compilho! Mas também não vou usar cumprimentar a todo mundo que está na mesa. Mas um cumprimento especial a quem está nos acompanhando hoje. Eu vi a turma ali do Quilombo Araújo e de Betim, que acabou de ser certificada em uma festa linda, inclusive. Tínhamos aqui a comunidade dos Arturos, entre outros movimentos sociais que estão presentes. Eu sou Moara, sou vereadora de Betim. Eu não lembro quem falou um pouquinho. Contagem! Estou me sentindo em casa, vocês viram. Vocês viram, depois de uma festa, de um samba, de uma feijoada, a gente se sente em casa. Mas eu sou vereadora eleita por contagem. Falei, inclusive, porque uma fala antes de mim, Bela, alguém falou assim, não, porque o povo só fala de contagem. Ah, foi a Celinha, a Macota. Falou, só fala de contagem, só fala de Betim, mas sim outras cidades. Mas, de fato, fui eleita pela minha cidade e eu queria deixar alguns documentos também aqui com a comissão. A Prefeitura Municipal de Contagem, que já falou aqui anterior a mim, fez, enfim, várias inserções no judiciário e também apresentou diversas notas técnicas que falam sobre os povos e comunidades tradicionais, que falam sobre o fato da cidade ser cortada pela Mata Atlântica, que fala pela Vaza das Flores, que é, enfim, se a gente for falar de água, falar de futuro da região metropolitana de Belo Horizonte, a gente também perpassa isso. Enfim, nós temos nos dedicado nos últimos dois anos e três meses do mandato da prefeita Marília e do nosso mandato a dizer o quanto, inclusive, é injusto esse rodoanel. Isso também já foi falado antes. Um dinheiro que é um dinheiro que deveria servir para reparação e serve hoje para produzir um outro crime. Contagem já é cortada por três grandes vias, pela 040, pela via expressa, enfim, e a gente sabe o que isso significa. A gente está falando aqui sobre progresso e, de forma nenhuma, da forma que é feita, isso representa progresso. Muito pelo contrário. É especulação imobiliária, são territórios cortados ao meio, são crianças que, para frequentar a escola, têm que passar por uma grande via, são populações que, para ir no posto de saúde, têm que passar por uma grande via, e tudo isso, como já foi dito também aqui, diversas vezes, sem nenhum diálogo com as prefeituras. O compromisso da Prefeitura Municipal de Contagem, falo isso enquanto vereadora, líder da prefeita Marília, é que Contagem não vai autorizar o Rodoanel. Se ele for feito sem autorização da cidade, ele vai ser feito. Mas, com autorização, com qualquer conformidade com a cidade, com o atual traçado, ele não vai ser feito. Nós, também, em Contagem, fizemos uma audiência pública. E todo mundo, qualquer vereador da região metropolitana que se contrapõe ao atual do governo de Minas, sabe que a gente pode fazer a audiência pública, que a gente vai ter é uma não-ida do governo estadual. É o não-diálogo, é uma não-satisfação que a gente tem. Então, somos uma cidade que tem... Voltou, não é, companheira? Que tem povos e comunidades tradicionais, somos uma cidade que tem o quilombo urbano, somos uma cidade que tem a Mata Atlântica, somos uma cidade que tem a Vase das Flores, não é, Cristina? E somos uma cidade, inclusive, que está construindo um plano diretor que já foi entregue à prefeitura, construído há quase cinco anos com os movimentos sociais e que garante, a partir do seu plano diretor, que não é possível passar um rodoanel na nossa cidade. Então, todos os esforços a partir do território, a partir do município, que a gente pode fazer para a não-construção desse rodoanel, a gente está fazendo. E, quando eu estava chegando aqui, fui comprar um chiclete na banca e o moço que vendia de classe falou assim comigo, não, mas você é a favor do rodoanel, precisa fazer, muita gente morre. A gente falou assim, não, também achamos que tem que fazer alguma coisa. Achamos que tem que fazer alguma coisa para solucionar o problema, as pessoas não podem morrer, a via que está da forma que está não precisa fazer. Agora, nós estamos completamente abertos a um diálogo, a explicar por que desse traçado, por que não duplicar, por que o governo do Estado insiste em não conversar com quem, de fato, vai ser atingido por essa proposta. Para que fazer, enfim, um traçado que corta as nossas cidades, que produz outros crimes ambientais com dinheiro de reparação, como é feito, como está sendo feito dessa forma. Essa é a nossa pergunta, mas acho que todo mundo que está aqui sabe as respostas. Mas a nossa vinda aqui é essencialmente para dizer que, em parceria, a Sônia também está aqui, que é moradora de um bairro que se chama Nascentes Imperiais, que fez, inclusive, o mapeamento das nascentes que tem no seu bairro, não é, Sônia? E são dezenas de nascentes. Por que fazer dessa forma? Então, todos os esforços que o movimento social de contagem que a gente, a partir da Câmara Municipal e que a Prefeitura Municipal de Contagem podem fazer para o enfrentamento do Rodoanel, a gente tem feito, temos sido parceiro e a gente salda muito a Assembleia de Minas Gerais por ter tantos deputados hoje lançando uma frente e entrando nesse enfrentamento que diz muito sem fim. Acho que Minas Gerais já foi cortada por dois, não são desastres, são crimes da Vale e o Rodoanel não pode ser uma premiação para a Vale. A gente, inclusive, poderia estar aqui debatendo sobre a linha ferroviária que corta toda a região metropolitana de Belo Horizonte e que é usada exclusivamente para o escoamento de minério e que poderia servir para que a nossa população da região metropolitana pudéssemos nos transportar sem os trânsitos absurdos que a gente vive hoje e sem a insegurança que a gente vive hoje. Mas não. Ainda estamos colhendo o fruto do processo de privatização que a gente sofreu há mais de uma década atrás. Então, é isso. Saudar o lançamento dessa frente, parabenizar, em nome da Bela e da Andréia, esse lançamento, entregar os documentos que a gente tem construído na cidade, colocar a prefeitura e, principalmente, a procuradoria da Prefeitura Municipal de Contagem à disposição nesse processo todo. A gente viu aqui que Belo Horizonte falou assim, a gente não se pronunciou porque a gente não foi consultado, enfim, não dá para esperar o governo do Estado consultar ninguém porque não é a prática democrática dele de consultar. Então, fomos consultados, acho que no primeiro ano, a Cristina, que está no SOS, foi até a Prefeitura de Contagem junto com outros movimentos, foram consultados e essa é a opinião. O traçado que hoje não é possível, queremos conversar com o governo do Estado, temos várias ideias sobre possibilidades com relação ao Rodoanel e, principalmente, sobre outras modalidades de transporte para a região metropolitana e nos colocar à disposição para a construção de outras alternativas e dizer que não, é inadmissível que o dinheiro da reparação seja utilizado para a construção de novos crimes, como a Vale já fez com Minas Gerais. Obrigada. Eu quero recusar o recebimento desse dossiê que a Prefeitura de Contagem e a Câmara de Vereadores, através da vereadora Moara, deixam aqui na comissão e será anexado aos demais encaminhamentos dessa comissão. A professora também, a Lenice, ela também pediu um requerimento, nós vamos formular, a Bela, depois, e eu vou pedir licença que eu preciso assumir um outro compromisso e a Bela segue aqui na presidência dessa audiência. Vamos registrar o recebimento? Está certo? Vamos que vamos, gente. Eu queria aproveitar agora essa retomada e falar o nome dos deputados e deputadas que assinam a Frente de Enfrentamento ao Rodoanel. Nós temos a deputada estadual Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, eu, Bela Gonçalves, Betão, Leninha, Leleco, Ulisses Gomes, Celinho do Citrocel, Cristiano Silveira, Doutor Jan Freire, Elismar, Lohana, Lucas Lasmar, Luizinho, Macaé Varisto, Marquinho Lemos e Professor Cleiton. São 18 deputados estaduais. Além disso, os deputados federais Célia Chacriabá, Padre João e Rogério Correia. Nós estamos falando de um grande grupo de parlamentares que estão dizendo fora Rodoanel junto com a sociedade. Vamos, então, gente, dando sequência aqui às falas dos convidados. Queria chamar para fazer agora o uso da palavra a Cristina Maria de Oliveira, que é ativista do SOS Vargem das Flores. Bem-vinda, Cristina. Está certo. Vou pedir cinco minutos, está bom? Eu vou voltar para cá. Quem quiser subir? Três mãos quiser subir. Boa tarde a todos e todas que estão aqui e também estão nos assistindo. Hoje é um dia muito importante para mim, pessoalmente, o dia de ontem e o dia de hoje, porque são dois dias para celebrar. Ontem foi a primeira audiência pública de contagem sobre o novo Plano Diretor. E fazem cinco anos que nós estamos em luta em contagem para fazer a reforma do Plano Diretor para retomar as áreas rurais. E, após todos esses anos, nós conseguimos aprovar na conferência e foi incorporada ao Plano Diretor a volta das áreas rurais de contagem. Isso vai fazer com que Vargem das Flores tenha preservada a sua área de recarga, que são as nascentes que abastecem esse manancial tão importante para a região metropolitana. E, hoje, também é dia de celebrar, porque a ideia dessa frente parlamentar deve ter mais ou menos um ano e meio, não é, Freijo Vander? As meninas ainda eram vereadoras. A Bela era vereadora, a Moara continua vereadora, mas a Macaé também era vereadora. Então, ver a Bela falar de 22 nomes, a frente já nasce com 22 nomes, então, isso é muito importante, é muito significativo e é bom demais ver aqui nessa casa a Bela, a vereadora Bela e também a vereadora Macaé junto com a Beatriz Serqueira e com a Andréia, que são duas guerreiras dessa casa. Então, eu fico muito feliz de ver as quatro sempre juntinhas, que é isso que eu estou vendo aqui em várias atividades, porque elas vão formar um bloco, um bloco de mulheres muito bravas que vão dar muito trabalho para esse legislativo de Minas Gerais. Bom, mas, hoje, eu vou chamar uma outra pessoa, uma outra mulher, uma mulher que é muito brava também, uma mulher que é mulher-mãe e mulher que cuida da mãe, que é a Sônia, a Sônia lá do Nascentes Imperiais, porque, pela primeira vez, nós vamos começar a ver nome e CPF de pessoas que terão suas casas derrubadas com a passagem do Rodoanel. Então, a Sônia é moradora, uma futura atingida, tomara que ela seja e a sua futura nunca seja atingida. E nada melhor do que os próprios atingidos falarem da dor que é você ter a sua vida virada de ponta cabeça de uma hora para a outra. Então, Sônia, hoje, você que vai representar o SOS Vargas das Flores. Boa noite. Meu nome é Sônia, eu sou moradora do bairro Nascentes Imperiais e o bairro nasceu há mais ou menos 20 anos como uma ocupação. Hoje, é uma comunidade consolidada que tem moradores. A gente chegou... É o primeiro bairro que tem um diagnóstico, é o primeiro bairro que tem um mapeamento, que as pessoas... São pessoas reconhecidas, que têm nomes, mas a gente mesmo da comunidade que conseguiu fazer isso. O Valdir, que é da Comissão dos Nascentes Imperiais, a Lu, que é da Comissão também dos Nascentes Imperiais. Nós fomos convidados para o projeto Rondon, para o seminário Rodoanel para Quem, e conhecemos a Mônica do projeto Rondon, e lá o Valdir teve uma conversa com ela, e ela se propôs a fazer um trabalho voluntário no bairro. Então, a partir desse trabalho, a gente conseguiu ter as pessoas realmente que estão... que vão ser atingidas, que vão ter suas casas atingidas, muitos dados. Eu vou passar alguns dados aqui para vocês. Primeiro, eu vou falar sobre o que o governo do Estado falou. Segundo o relatório do governo do Estado de Minas Gerais, sobre o projeto do Traçado Rodoanel, o anexo 13 Diretrizes Ambientais, cita o bairro Nascentes Imperiais como uma das mais afetadas em termos populacionais, e um dos territórios mais sensíveis ao impacto da rodovia. Na página 214, encontra-se a análise sobreposição de externas faixas sobre o bairro Nascentes Imperiais em contagem, resultando também na ruptura entre os bairros Nascentes Imperiais, Estâncias Imperiais e Tropical. Compreende-se um dos trechos mais sensíveis do traçado, não somente pela desapropriação em si, mas, sobretudo, pela separação dos bairros. Além da sobreposição, o traçado dificulta o acesso do bairro Nascentes Imperiais à norte, ao serviço básico e de convivência do bairro vizinho, o Tropical, que é o bairro que tem ao sul, onde se encontram os equipamentos de educação, saúde, possivelmente utilizados pela população dos Nascentes Imperiais. Então, pessoal, o governo tem consciência do tanto que ele vai prejudicar a gente e, mesmo assim, ele permanece prejudicando, mesmo assim, ele quer fazer essa rodovia da morte. A gente tem várias nascentes que abastecem a represa de Vargem das Flores. A comunidade, hoje, tem números. Então, por causa que a gente está aguardando uma regularização fundiária, então, a partir da selagem, a gente possui 1.593 imóveis, sendo que 90 deles são vagos. E o questionário foi aplicado em uma amostragem de 353 pessoas, totalizando 1.266 pessoas. Isso só no pedaço que o projeto Rondon fez a pesquisa. algumas falas, vou citar aqui brevemente algumas falas da comunidade em relação à obra. A comunidade, ela tem um desespero porque ela não pode dar continuidade, que tem pessoas lá humildes que trabalham durante o dia, chegam em casa, acabam de construir a sua casa. Então, hoje, ela não tem como fazer isso porque ela tem uma certa o quê? Ela não tem uma segurança. e o governo, mesmo assim, ele vai avançando, sem se preocupar com os números que hoje tem disponível para mostrar para ele que hoje a gente é uma comunidade consolidada, ele não está respeitando as nossas nascentes, hoje a Vale, ela mata peixe, mata rio, mata gente e vai continuar matando porque ela não governa, o nosso governador não governa para a gente, ele governa para as mineradoras, ele nunca vai governar para o povo, ele vai governar para a Vale, ele vai governar para as mineradoras, ele vai governar para a GUT, ele não vai governar para o povo e o povo não vai se calar, o povo de contagem, o povo do nascente não vai se calar, o dinheiro não pode ganhar tudo, ele não pode ganhar tudo, a gente tem uma comunidade lá, a gente tem um sentimento de pertencimento àquele lugar, a gente quer cuidar e não vamos permitir que o governador passe por cima sem estudar, porque ele não tem estudo de nenhum bairro, de nenhum que ele vai passar, de nenhum. Então, também, de contagem, não vamos aceitar. Nós somos contra o traçado e vamos permanecer contra esse traçado. Obrigada. Muito obrigada. E força na luta. Gente, o Valdir, também do Nascentes, pediu para falar logo na sequência. Eu vou te pedir para ser bem breve, porque nós estamos com uma lista grande aqui de convidados. Um minuto. É só para registrar, porque é o seguinte. Há mais de um ano que nós estamos na luta, inclusive, nós fizemos adesivos, além do diagnóstico do bairro, e fizemos aqueles banners que explicam o que é a obra, o traçado da obra, os impactos que vai ter na cidade e no nosso bairro e onde vai ser atingido o bairro. O bairro, na verdade, é o microcosmo do grau de destruição que esse projeto está querendo implementar em Minas. Essa é a verdade. Então, olha bem, gente, não vamos nos enganar. Esse dinheiro de 3,2 bilhões de reais é a continuação da lama que varreu o Brumadinho e que matou 272 pessoas. Essa lama continua vindo sobre nós através desse projeto. Todo dia, quando a gente discute aqui, essa lama está passando por cima da gente. E a concretização desse projeto é uma cicatriz aberta que nós vamos passar por cima. Quem trafegar nessa rodovia vai estar trafegando sobre a cicatriz de vários assassinatos que a Vale provocou e que essa obra vai provocar. No meu bairro, vai provocar. O diagnóstico que a gente fez, que tem 81 páginas, que alguém olha para o nosso bairro e diz que lá tem negros, que lá tem marginais, que a gente escuta isso, que lá é o brejo, eu me sinto um sapo de vez em quando, que é o seguinte, um dos aspectos do diagnóstico é que a maioria da população que é humilde naquele bairro não tem assistência de nenhum plano de assistência do governo. Por quê? Nós não existimos. A precarização que acontece nas fábricas, nas lojas e nos bancos é continuada, que como o pessoal não tem acesso ao sistema financeiro para construir suas casas, ele sai de uma jornada longa do trabalho, ele sai de uma jornada longa de trabalho e continua colocando no dia a dia um tijolo na sua casa para construir sua moradia. E o que está se propondo é a distinção do sonho da moradia, que inicialmente o ex-secretário da Infraestrutura, Marcato visitou várias vezes o bairro para falar que eram 50 casas e no nosso diagnóstico, em um dos banners coloca, o projeto vai atingir 400 casas e 2 mil pessoas. Isso significa 2 mil vidas, onde não tem nem impacto social para falar onde essas pessoas vão estar colocadas. Então, é bom que a gente esteja afunilando agora a organização da luta contra o projeto, porque o afunilamento significa a abertura e a concretização das várias frentes e das várias comunidades que vão ser atingidas por esse projeto. Pois é, então, nós estamos aqui fazendo um chamado para que conheçam, inclusive, o nosso bairro, porque se tem uma área que vai ser amplamente impactada, terrivelmente impactada, é o bairro Nascentes Imperiais. Muito obrigado. Muito obrigada, Vamo. E, olha, lá embaixo está tendo uma outra audiência sobre a moradia popular. Eu até tive que sair um pouquinho e ir lá. E é isso, não é, gente? O governo de Minas não tem nenhuma proposta para moradia popular. Pelo contrário, está pegando as terras que foram doadas pelos municípios para virar casas, apartamentos da Coab, e vendendo, vendendo, professor Matheus. Então, é extremamente grave. Agora vem com essa obra do Rodoanel que pode destruir 15 mil famílias, 15 mil vidas de famílias, porque quem tem que sair da sua casa de forma forçada, gente, não tem vida mais. É muito difícil. Então, contem com a gente nessa luta, vamos barrar esse Rodoanel para que isso não aconteça e para que a comunidade jamais seja atingida mais do que já é, porque só a angústia de um dia poder ser atingido já tira o sono. A importunação da Vale, das empresas lá, tira o sono. Nossa solidariedade. Queria chamar agora a Janine Renati Souza Oliveira, mobilizadora do Manuelzão, representando também o movimento Mexeu a Serra do Curral, mexeu comigo. Ela que está aqui desde as 9 horas da manhã nessa assembleia, não é, Janine? Então, vamos fazer uso da palavra. Está intenso. Todos vocês falaram, e está realmente intenso aqui. Eu vou fazer colaborações pontuais. Esse é um processo que a gente acompanha desde o início. Relembrando que deu início a todo esse processo por parte do Estado quando a gente ainda estava num momento de pandemia. E foi um momento em que a participação ficou muito fragmentada mesmo. E mesmo depois da pandemia, todas as oportunidades que a gente teve ali de incidência, elas foram mitigadas, sendo que até a Prefeitura de Contagem foi retirada abruptamente de uma das audiências públicas. A gente pode se recordar. Então, só trazer uma memória mesmo do processo da falta de escuta por parte do governo. e dizer que, naquela época ainda, a gente fez um documento. O Júlio Grillo já foi embora, o Euler também. O Euler apresentou aqui. E a gente construiu um documento com uma alternativa técnica ao que era especialmente Alça Sul, que é, do ponto de vista ambiental, a mais problemática, porque é um lugar que a gente tem menos adensamento urbano, menos mexida por parte dos humanos. Então, isso quer dizer que a gente tem uma área mais preservada. Mas não é mais importante. do que as outras. Isso é só para também ressaltar esse caráter do governo de não atender, de não ouvir, de não acatar nenhum tipo de colaboração no que é essa proposta de Rodoanel. Dizer também que, quando tudo estava acontecendo e como as coisas se comunicam, essas matérias todas têm muito a ver, não só o Rodoanel. E aí falaram aqui várias vezes dessa reforma. A audiência pública da manhã foi para tratar dessa reforma que o governo Zema quer trazer. E lá não foi objeto de análise nessa audiência pública da parte da manhã, mas, para que vocês tomem conhecimentos, existem muitas coisas previstas lá que vão alterar, inclusive, o objeto do que a gente está analisando aqui hoje. O artigo 32 fala especificamente da concessão de rodovias, da estruturação dessas rodovias, de como isso vai se dar dentro do Estado, quais são as instituições que vão tratar disso. Então, talvez a gente esteja tratando aqui de um assunto que não está superado mesmo, porque o próprio governo está mexendo na estrutura do que delimita tudo o que é a proposta de Rodoanel. dizer que o dinheiro que vem para o Rodoanel sai do atingimento e ele é do atingido. E isso também só é possível porque o Comitê Pro Abrumadinho, formado depois do rompimento da Vale, lá na Mina Corrego do Feijão, em Brumadinho, eles fizeram um gabinete de crise na Faculdade Asa, e aquele coletivo que estava ali, institucional, virou depois esse Comitê Pro Abrumadinho. E isso ainda continua hoje e na previsão da reforma que o Zema quer colocar dentro da Secretaria de Planejamento. E é isso que dá condição de hoje, esse dinheiro do atingido ser usado para Rodoanel. Então, talvez também seja uma oportunidade, aí eu já deixo como uma demanda da frente, de tentar incidir nesse artigo com alguma redação que retire o Comitê Pro Abrumadinho da área de Planejamento, da Secretaria de Planejamento, e coloque em alguma coisa social ou ambiental, para dar um caráter melhor, porque também só isso ter se mantido no planejamento que dá a possibilidade hoje desse dinheiro ser mal usado. Dizer também que, acho que foi a Lenice Baeta que falou da redução da zona de amortecimento e de várias coisas que prevêem a preservação da Serra do Rolamoça, do Parque Estadual da Serra do Rolamoça, e acrescer que esse parque está passando por isso também, porque ele vai ser concedido à iniciativa privada, ele não vai ser mais de gestão do Estado. E como as coisas se cruzam, sabe? Não dá para não... Principalmente pela audiência pública da reforma, na parte da manhã, eu colocar isso aqui para vocês. Existem... Tem uma inter... Tem uma conexão óbvia, e a gente requer da gente, eu acho que essa frente tem essa missão, de trazer todos esses outros lugares da lei que também permitem com que o Rodoanel dê sequência enquanto projeto. E aí, se vocês quiserem, e contarem com a gente, do ponto de vista técnico, estamos à disposição. É alarmante o que a gente vive no Estado de Minas Gerais. Agradecer o convite, dizer que estou muito honrada, foi muito bonita a abertura da mesa, com comunidade tradicional e os povos originários. Foi lindo, lindo mesmo. Acho que histórico. E é isso, gente. Seguimos. Eu vou me azentar, mas fico aguardando também os encaminhamentos e as próximas reuniões da frente. Contem com a gente. Obrigada, Janine. E pode ter certeza que essa emenda se não já foi feita, será feita. Mas a gente anotou a sugestão desde cedo. E, de fato, o comitê para reparar crime socioambiental fica na Secretaria de Planejamento, dá em Rodoanel e outras coisas piores. Então, temos que incidir sobre isso, sim. Queria chamar agora o José Geraldo Martins, que é do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. Boa noite, pessoal. Obrigado, deputada. Primeiro, cumprimentar a iniciativa da Frente Parlamentar, porque, na verdade, o que nós temos é uma situação que é um desdobramento do crime da Vale em Mariana, que passou batido, ninguém foi preso, ninguém foi punido, saiu barato, virou uma indústria da reparação. Três anos depois, rompe Brumadinho, que causa uma comoção nacional por causa das 272 vidas perdidas, agravada pelo fato de que, comprovadamente, a Vale sabia que a represa era instável. Tanto isso é verdade que ela subornou, ela fraudou o laudo de estabilidade da empresa Tuvisud, que já foi condenada por isso, inclusive. E, desse processo, o Zema tinha acabado de ser eleito. Quando ele tomou pé da situação, ele faz o acordo. O acordo é uma maravilha para a Vale. A maior parte do dinheiro que vai ser usado na reparação vai ser utilizada em obras que a própria Vale vai fazer e vai cobrar o preço que quiser. Uma parte do recurso foi distribuído para todos os municípios de Minas Gerais, uma parte do recurso foi usado para a privatização do metrô de Belo Horizonte e uma parte do recurso, outra parte, para o Rodoanel. Então, o que nós temos, deputada, e tudo isso que os que me antecederam disseram, é uma estratégia de desmonte do Estado, de todas as normas que protegem o Estado, o patrimônio do povo e as normas de proteção ambiental, social, desmontadas sistematicamente, ao mesmo tempo que existe uma transferência, eu diria, em escala industrial, dos recursos públicos para a iniciativa privada. É isso, é disso que se trata. Quando o cara pega o dinheiro que era da reparação da bacia do Paraupeba, e olha, e eu estou falando isso aqui com muita tristeza, porque o nosso movimento dos atingidos por barragem, que acompanha a bacia do Paraupeba, testemunha a cada dia que os atingidos do Paraupeba não viram a cor desse dinheiro. O que eles estão vendo até agora é um programa de transferência de renda que era uma situação emergencial para suprir a queda, a cessação de renda da pesca, do turismo e de outras atividades que foram interrompidas pelo rompimento. Mas a reparação mesmo, até agora, não chegou. Enquanto isso, bilhões estão sendo desviados para a iniciativa privada. E aí, isso tem muito a ver com a forma como o governador faz essas coisas. Primeiro, o acordo, onde ele não permitiu de maneira alguma, e foi o Estado que não permitiu a participação dos atingidos. Não, por mais mobilização, por mais incidência, por mais tentativas em todas as formas que a gente tenha tentado, não foi permitido que os atingidos participassem desse acordo. Ele foi feito a portas fechadas e deu no que deu. A partir daí, esse modus operandi, ele permanece. É a mesma coisa, e eu ouvindo a Sônia falar lá dos nascentes imperiais, me veio à mente, gente, o sofrimento das populações das cidades, como Macacos, Nova Lima, como Congonhas, e outras, Itatiaí, o Sul, que é o que a gente chama da lama invisível. A simples ameaça do rompimento da barragem já desestrutura totalmente a comunidade, é o que vocês estão vivendo aí. Agora, não tem o Rodoanel ainda, mas o traçado do Rodoanel em cima da sua casa acabou. Exatamente, é o mesmo processo da lama invisível. O que nós temos nesse processo todo? Um desmonte, um desmonte sistemático do Estado de Minas Gerais. Assim como foi tentado fazer no Brasil, e em algumas várias áreas foi conseguido, pela privatização, pela entrega, porque isso não é privatização, gente, isso é entrega. Venderam o metrô de Belo Horizonte pelo preço de uma locomotiva. Isso é crime. Alguém tem que falar. E depois, o gestor não é responsabilizado. Então, o que nós temos? Nós temos que pensar o seguinte, que nós somos a resistência, essa frente parlamentar, esses movimentos, e observem, gente, nessa audiência daqui hoje, quem está aqui, em sua maioria, são os povos e comunidades tradicionais. São aquelas pessoas que prezam pelas suas tradições, pela sua cultura, e têm uma identidade. Devia ter muito mais gente aqui, porque são centenas de milhares. Ouso dizer que, a grosso modo, vai ter mais gente atingida pelo Rodoanel do que pelo rompimento da barragem lá do Paralpebo, porque são áreas densamente povoadas, cidades muito povoadas, que estão, sim, sendo ameaçadas. E esse processo de ameaça, de desmonte, de roubo e violação de direitos, ele precisa ser parado, porque, senão, não vai sobrar nada para depois a gente ter pelo que lutar. E a nossa resistência é que vai garantir o futuro das próximas gerações, tanto na água, quanto no exemplo de luta. Porque tentaram, uma vez, tungar os recursos do Estado, e alguém foi lá e lutou e impediu que isso acontecesse. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Queria chamar agora o Pedro Cardoso de Oliveira, que também esteve conosco lá em Brasília, que é do Movimento de Defesa do Parque Estadual Serra do Rolamoça. Vai, Pedro. Muito obrigado pelo espaço. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a mesa e a todos vocês aí. Como a Bela já adiantou, eu faço parte do Movimento de Defesa do Parque Estadual da Serra do Rolamoça. E eu sou também ex-conselheiro do parque. Tive um mandato lá por mais de três anos. E aí resolvi ceder o espaço para outros lá. Eu gostaria de resumir a minha fala porque a Elenice Baeta, que também faz parte do nosso Movimento Serra Sempre Viva, ela já adiantou algumas questões a respeito do parque. Bom, o projeto do Rodoanel, ele vai passar nas barbas do Parque Estadual da Serra do Rolamoça. O Parque Estadual da Serra do Rolamoça, ele foi criado com o único objetivo, que seria a proteção aos seus seis mananciais. Mananciais Rolamoça, Taboões, Barreiro, Mutuca, Bálsamo e Catarina. Os seis mananciais. Entre esses seis mananciais está o mananciais Taboões, que é o principal manancial que abastece a cidade de Birité. Então, veja bem. A própria lei do SNUC, que é a Lei 99825, que é a lei que cria o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, proíbe que esse tipo de atividade passe nas proximidades da Unidade de Conservação. Então, esse Rodoanel vai passar nas barbas deste parque. E veja bem, dentre todos os argumentos que vocês colocaram aí sobre essa aberração dessa obra, a gente vê claramente o interesse do governo das grandes empresas. Não é um projeto que vai beneficiar a população, e sim os grandes empresários da mineração, porque são eles que patrocinam a campanha deles, principalmente do governador. Então, quem patrocinou a campanha do governador foi a mineração, por isso que tem que dar satisfação para ela. E veja bem, isso é para escoar minério. Nós temos lá uma luta há mais de 15 anos contra a Santa Paulina. A Santa Paulina é uma mineração que de santa não tem nada. Eles usam um nome bonito para falar dessas mineradoras. Mas de santa não tem nada, é o capeta. Então, o que acontece? Tem a área do parque e tem a área de amortecimento do parque. Então, veja bem, entre a área de amortecimento do parque e a área do parque propriamente tem uma estrada que corta a fase divisa entre a área do parque e a área do entorno do parque, a área de amortecimento que fala. Então, tem uma estrada cercada com os limites do parque e a área que não é cercada, que é a área de amortecimento. Nessa área de amortecimento, a Santa Paulina está do outro lado da cerca e a 900 metros está o Manancial Taboões. Veja bem, a Santa Paulina está nas barbas do parque e a Santa Paulina, por 17 anos, tenta essa licença para minerar, mas ela não consegue porque não tem uma área para escolar o minério. Então, ela vai ter que passar dentro do município de Brité. Então, no Pelalé, ela não pode. Dentro das fazendas que estão em volta, não tem estrada para ela. os fazendeiros não autorizaram. Então, o que vai restar? O que vai restar? O Rodoanel para circular a mineração. E aí, o que ela vai conseguir? O licenciamento. Então, é essa a questão. Essa é uma das aberrações do Rodoanel. E outra, só para finalizar. Toda vez que tem uma morte no anel rodoviário, o que o governo faz? Ele vai para a imprensa e fala, ela mostra. Sabe por quê? Porque ele vai falar assim, está vendo? Nós vamos acabar com essas mortes do anel rodoviário. E vai acabar? Não vai, porque o rodoanel, ele tem curvas, tem pistas de aclive e declive, e tem os capetas dos caminhoneiros que são imprudentes. Então, as mortes vão continuar? Vão. Então, vai resolver o problema? Vai resolver o problema? Não vai. Então, por que ele tem que falar isso? Porque o povo acha que o rodoanel vai ser bom. Mas o povo acredita na imprensa. Então, nós temos que mostrar isso, que as mortes vão continuar. Certo? E o governo tem essa imprensa fascista do lado dele também. Então, é isso que a gente tem que provar, que o rodoanel é uma obra que vai ser um elefante branco. Certo? Então, obrigado pelo espaço. Importantíssimo, Pedro. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Queria agora chamar o Zé Carlos de Souza, que é coordenador do Movimento Negro Unificado e é também membro do Movimento Salve Santa Luzia. Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Zé Carlos, já foi apresentado. E, antes de a gente colocar a realidade que Santa Luzia já vem passando, com a perspectiva da construção desse rodo minério, eu gostaria de manifestar aqui nossa solidariedade à deputada Beatriz Serqueira, pelos ataques que vêm sofrendo dentro dessa casa, que é uma forma de silenciar aqueles que, de fato, estão na luta em defesa da sociedade mineira. E também falar sobre esse projeto que se encontra na casa ontem acompanhando a comissão administrativa e ver a forma com que se vê esse projeto, para quem acompanhou o processo de terceirização na CEMIG, onde constatamos trabalho análogo à escravisão na CEMIG em 2013 e muitas mortes em choque elétrico, muitas queimaduras, porque não tem controle nenhum sobre as empreiteiras, além dos contratos lesivos ao Estado, a gente sabe que essa fórmula, essa reforma vai escancarar ainda mais o nosso Estado, colocando à mercê do lucro fácil. Eu acho que é importante para a gente colocar isso, porque, enquanto sociedade, a gente viu aqui ontem que os servidores públicos vêm para a luta, mas essa luta não é só deles. Precarizando as condições de trabalho do servidor, sobra para a população. Então, é necessário que a gente desça com essa discussão para o meio da sociedade e mostre o tamanho desse monstro que está sendo proposto pelo governador de Minas. Falando a respeito do rodo-minério, Santa Luzia foi um município que desprezou sua população. Logo de cara, já se mostrou afável ao rodo-anel, dizendo que não ia ter nenhum impacto. O companheiro Glauco, que deveria estar aqui, está em Brasília, ele indo participar de uma audiência, a pergunta que fizeram para ele. Pode contribuir com dados técnicos para essa audiência? Não. Então, não tem fala. Foi cerceada a fala, mostrando, de fato, um racismo com relação a nós, negros e negras, na defesa dos nossos interesses em Santa Luzia. E o projeto está indo. E os desgastes já estão sendo apresentados. Há um crescimento desordenado na cidade, principalmente na região, que vai passar ao rodo-anel. São construções que não têm nenhum relatório de impacto de vizinhança, de impacto ambiental, não têm preocupação com saúde, com etes, simplesmente inchando a cidade, lá no Vetuna, na região. E traz, como consequência, a segregação ainda mais da nossa comunidade reconhecida, a comunidade quilombola de pinhões, que ainda temos mais três comunidades próximas, que vamos estar aí na busca do reconhecimento pela Fundação Palmares, mas já são famílias que já vêm sofrendo os ataques. Ultimamente, nós estamos lá com o empreendimento dos familiares da Fazenda Diniz, de onde saíram parte dos escravizados, que formou a comunidade de pinhões, que está com um empreendimento de tamanha natureza, que eles querem construir uma rodovia que liga a MG20 à alça do anel, que ficará em Ravena. Ou seja, trazendo grandes transtornos, prejudicando, assim, o cemitério dos escravos, que tem um projeto mirabolante da Prefeitura de Santa Luzia. Já fizeram até um projeto de revitalização do cemitério sem levar em conta as comunidades tradicionais, as religiões de matriz africana, que têm que prestar seus cultos, que temos que prestar nossos cultos aos nossos antepassados. Não fomos consultados. Então, é de uma aberração tão grande e de um desrespeito mostrando essa prática. A outra questão é que nós participamos, estamos integrando a comissão de revisão do plano diretor da cidade, que é outra aberração. A revisão do plano diretor está vindo justamente para abarcar essa obra. E é um dado perverso, nós fizemos um requerimento nessa comissão para que eles apresentassem para nós os contratos de concessão, de cessão das terras para as empresas que se instalaram em Santa Luzia. Nós temos lá várias empresas que, além da isenção fiscal, tiveram também terras doadas. E muitas delas, hoje, com as novas tecnologias, não têm necessidade de grandes espaços para grandes produções. As plantas resolvem o problema. E nós podemos citar, inclusive, a Crupi, que já teve mil funcionários, hoje tem 70 funcionários e seu lucro exorbitante. E o que vamos fazer com as terras que foram doadas a essas empresas? Estão sendo programadas, dentro da revisão do plano diretor, para serem terras cedidas à expansão imobiliária. E nós queremos, de fato, que essas terras sejam reavistas pelo município para assentar as famílias que estão debaixo das antenas, que não são poucas. A CEMIG vai, aperta, queremos retirar, e não tem terreno, quer dizer, entre aspas, tem, até tem, mas não tem vontade política para resolver essa questão. Santa Luzia tem uma população, 70% delas, no censo de 2012, foram declaradas negras. Ou seja, nós temos um território, um município negro, mais de 70% da sua população. E, no entanto, nós não temos política para corrigir essas distorções, como a pobreza que nos assola. E pegar esse dinheiro para a construção do Rodoanel, segregando as nossas comunidades tradicionais, é abandonar ainda mais os nossos povos que estão despendurados nos morros, no Palmetal, no Nádio Figueiredo, nas regiões ali de São Benedito. Então, essa comissão, essa frente, que sabemos que já estão agendando seus calendários para fazer as visitas, e esperamos estar elaborando um calendário e, se possível, ajudar a gente na discussão desse plano diretor. Não é que não leva em conta a vida das pessoas, e sim atender ainda mais a busca do lucro fácil. O projeto só não foi para a Câmara em dezembro do ano passado, porque a FIENG descobriu e quer uma parte maior da fatia das terras de Santa Luzia. Ou seja, levar empresas que, de fato, não têm dado retorno na questão de geração de emprego e muito menos salário. A população nossa vive com uma renda média abaixo de R$ 2 mil. Isso é uma demonstração do racismo institucional que a cidade vem passando. E, com esse Rodoanel, a tendência é simplesmente aumentar. Então, são essas as minhas contribuições para essa audiência e parabenizar pelo lançamento dessa frente. E estamos juntos para enfrentamento não só do rotominério, mas também para fazer um embate a esses projetos de morte que esse governo do Estado vem impondo sobre nós. E, para terminar, eu gostaria de fazer a minha menção que, em 1963, Martin Luther King, preso na luta, ele escrevendo uma carta e um ponto que ainda nos chama a atenção. Em 1963, parece que foi hoje. Sabemos, por meios de experiências dolorosas, que a liberdade nunca é voluntariamente concedida pelo opressor. Ela tem de ser exigida pelo oprimido. Francamente, ainda não tomei parte em campanha de ação direta que fosse oportuna na visão daqueles que não sofrem indevidamente da doença da segregação. Já faz anos que ouço a palavra espere. Ela ressoa nos ouvidos de cada negro, de cada negra, com uma familiaridade aguda. Esse espere quase sempre significou nunca. Temos de chegar à percepção, junto com os nossos eminentes juristas, de que a justiça adiada por muito tempo é justiça negada. E, assim, eu encerro as minhas falas. Muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras. Queria agora chamar o João Carlos Pio de Souza, que é membro da Comissão de Comunidades Tradicionais Atingidas pelo Rodoanel e também do Quilombo dos Arturos. Boa noite. Queria saudar a nossa presidenta da comissão, Bela, os demais deputados que estevem presente aqui, mas eu vou mudar um pouquinho aqui, até para a gente mandar uma mensagem para quem está nos vendo, o governo do Estado. Queria chamar aqui, vem cá, meu irmão Everton, uma cota de Celinha, uma cota que dói a ler, e os irmãos lá do Quilombo do Araújo, ficaram aqui próximos aqui, porque, como já falamos, a partir de hoje, nada de nós sem nós. Por que eu estou dizendo isso aqui? Eu sou João Pio, eu sou membro da Irmandade Nossa Roda Rosada da Comunidade Quilombola dos Arturos, sou também Ogando e Leaxé Alato Louribi, que é uma casa que está em Juatuba, inclusive atingidos pelo desastre crime da Vale. Construímos, inclusive, já o nosso protocolo de consulta, três anos, fizemos a segunda edição agora, estou também, sim, atualmente na gestão do município em contagem na política de promoção da igualdade racial. Aqui já foi dito muita coisa, uma cota que dói a ler, uma cota Celinha, já disseram aqui o que significa para nós o Rodanel. Mas o Rodanel, ele é perverso, uma aberração, injusto, porque ele é um projeto, mais um projeto, colonial, colonizador, capitalista e privatista. Não preciso dizer mais nada, que todos que estão aqui entendem, que estão nos ouvindo, nos acompanhando, sabem do que estamos falando, porque esta foi a história do nosso país, que tratorou nossas populações originárias, foi a África, escravizou os nossos ancestrais, e, ao longo da história, vem dizimando a vida de diversos povos, diversas comunidades, dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. É isso que já foi dito. O que é o Rodanel? Na comissão, nós já nos posicionamos, contrário ao Rodanel. A nossa carta produzida no ano passado, nós já colocamos isso. Não só em relação ao Rodanel, mas também, e não somente nós, comunidades que estamos aqui. As demais comunidades tradicionais do território de Minas Gerais pedem a revogação da resolução 01 de 2022, em que o Estado de Minas Gerais tenta regulamentar a consulta prévia, livre e informada. O Rodanel, essa assinatura de amanhã e o edital lá do ano passado, na Bolsa de Valores, ele viola direitos. E qual direito que ele viola? A consulta prévia, livre e informada. Consulta prévia, livre e informada, pessoal, prévia, todo mundo sabe o que é. É antes. Só que o Estado não interessou por nada. Por quê? Para ele, nós não existimos. Porque, se nós existíssemos, teria levado em consideração. Essa que é a mensagem. Interessa o capital. O trajeto do Rodanel, ele precisa ser lido de diversas formas, de diversas maneiras. Se vocês analisarem o território por onde ele passará, de fato, interessa ao capital. Próximo do galpão de Indústria X, atrás da Petrobras, próximo das grandes indústrias em contagem, Betim, da mineração, que já foi dito aqui, lá no alto, Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Serra do Rolamoça, como já foi dito aqui. Toda aquela região. Então, é isso que o governo do Estado está dizendo para vocês. Vocês não existem, mas nós estamos dizendo aqui, nós existimos. Nós queremos consulta prévia, livre e informada. Então, essa casa aqui, precisa dizer para o governo do Estado, fim do Rodoanel e qualquer outro projeto com o dinheiro da morte. Suspende tudo e põe esse dinheiro para que nós, o povo mineiro, nós, comunidades tradicionais, decidamos onde investir esse recurso. Onde investir esse dinheiro, como já foi dito aqui, é o dinheiro da morte. Nós não queremos nenhum diálogo também e nem nenhum ataque, como foi a proposição, embora já declinou, do Ministério Público, ano passado, uma reunião conosco, que iria propor um termo de ajustamento de conduta. Isso significava abrir mão do que nós temos direito, que é a consulta prévia, livre e informada. O território, para nós, é importante, pessoal, e eu vou falar a partir da nossa história, enquanto Arturos. Artur Camilo e Carmelinda, quando adquirem aquela área, foi para dizer o seguinte, olha, vou trazer o meu povo para cá para que não viva o que ele viveu. Ele é o homem que nasceu por as leis do ventre livre, mas viveu toda aquela violência que nós sabemos que o Rodoanel reproduz. Vamos para ali. E o Rodoanel vai impactar o território que nós reivindicamos, o território tradicionalmente ocupado, que já foi grilado por muitas empresas lá em contagem, tanto que há um silêncio sobre isso. Há um silêncio. Para nós, povo da tradição do Candomblé, o que é importante? Porque cosseuê, cosseuê, cosseu orixá, cosseu min, cosseu orixá. Sem folha, não há orixá, sem água, não há orixá. Então, a natureza e tudo que está, existe, é importante, as pessoas, o que está no nosso mundo. O governo do Estado não considera, por quê? Não há interesse. Eu tenho aqui, porque tem sido um esforço que nós temos disponibilizado saberes e conhecimento para nos fortalecer a nossa luta, só que são 70 comunidades impactadas. E 85% dela, pessoal, está num raio de 3 quilômetros do Rodoanel, fora, comunidade dos Arturos, é patrimônio material do Estado de Minas Gerais. Por que não apareceu no mapa? Não é, Cristina? Porque há quase dois anos atrás, quando começou a mobilização lá em Contágio, Cristina chamou a mim e a Gorete lá dos Arturos. Vem, vocês são das comunidades tradicionais para conversar conosco. Não tinha nada, pessoal. Estou falando para vocês, hoje a fala da comunidade tradicional está porque nós trouxemos. Há sete meses atrás, ninguém falava nada de comunidade tradicional. Não se falava, se o tio Rodoanel falava de tudo é importante, não estou desvalorizando nada, mas não trazia comunidade tradicional, porque nós somos muitas comunidades. E vivemos, o Senaraba que está aqui na luta, todos nós estamos aqui, as comunidades quilombolas, nós já vivemos há muito tempo o racismo ambiental que impacta as nossas comunidades, nosso modo de vida, nossas tradições, por conta dos empreendimentos que se instalam no entorno de nossas comunidades. também a intolerância religiosa das comunidades tradicionais de matriz africana. E esse Rodoanel vai produzir uma grande diáspora, vai levar essas comunidades para mais distante e submeter ainda mais ao racismo religioso. é isso que esses empreendimentos estão fazendo, como o desastre crime da Vale, em Brumadinho, está produzindo nas comunidades tradicionais, de toda a bacia do Paraupeba. Então, nós temos documentos, o Estado não interessou, porque bastava uma movimentação, você iria identificar essas comunidades. não dialoga e não vai dialogar mesmo, mas a gente vai ter que fazer, usar a nossa força. É isso que nós estamos fazendo. E é isso. É sem Rodoanel suspender tudo e a gente rediscutir, inclusive, aonde aplicar esse recurso. Que tal na regularização fundiária do território das comunidades tradicionais? Se não for assim, vamos para o pau, vamos judicializar, que eu acho que talvez falta também isso, e um detalhe, só para finalizar, como aqui disse os nossos companheiros lá do Nascente Imperial, que inclusive tem dois terreiros e todos os dois serão impactados, todos os dois deixarão de existir naquele território. Em contagem, nós temos, além de Arturos, nós temos mais três terreiros que são inventariados com patrimônio e material, que estão a 100, 40, e mais um praticamente dentro do traçado do Rodoanel. E não adianta, puxar para lá e para cá, porque comunidade tradicional estará no caminho, porque para nós o território não é só aquele que nós estamos, é o território permanente e aquele que nós usamos temporariamente para os nossos rituais, para as nossas festas, para buscar a folha, para fazer o chá, para a cura. Então, é isso que tem que compreender, pode puxar mais quilômetros para cá, mais quilômetros para cá, mas vai impactar, não é, Matheus? Não adianta. Então, assim, o Rodoanel e qualquer outro empreendimento, agora para frente, tem que dar conta das comunidades tradicionais. E, detalhe, quem regulamenta a Convenção 69, consulta prévia, somos nós, a partir do nosso protocolo de consulta. Somos nós, vamos dizer como nós queremos ser consultados, se nós queremos ou não aquele empreendimento no nosso território, passando sobre nossas vidas. Então, é aqui, a partir do protocolo. Então, precisa fazer isso. E nós temos que estar muito atentos, porque, desde o ano passado, viu, Bela, o governo do Estado tem buscado aliciar as comunidades, as lideranças, no sentido de cooptar, de buscar informações para poder garantir esse empreendimento dele e de quem o defende, os grandes empresários, a mineração. Eu sei que o tema já acabou, mas eu vou aproveitar mais um tempinho aqui. é que é o seguinte. Na questão... Estou dizendo porque eu tenho que conversar bastante com uma cota que dói a ler, tem sido um esforço mobilizar nossas comunidades. Estou falando de comunidades por esse histórico de perseguição, de violência, e que estão, mais uma vez, assim, assustadas com um traçado de um rodanel que não conhece a sua rota e, para poder se mexer, se mobilizar. Nós também não temos recurso e tempo, muitas vezes, disponível para ir pressionar os nossos órgãos também em Brasília, porque, se vai tempo, muitos de nós não temos, alguns de nós conseguimos fazer um esforço. Então, tem esse aspecto também que foi dito aqui, já do impacto, do sofrimento gerado pelo rodanel. Então, o nosso recado é isso que a Frente Parlamentar precisa, de fato, como disse a nossa liderança aqui quilombola, a Edna, a nossa presidenta, é importantíssimo. Está à frente, mas, nessa frente, está conosco, povos e comunidades tradicionais. Então, é isso que a gente tem aqui para dizer, para todo o Estado de Minas Gerais, há 100 municípios ou mais que estão nos ouvindo aqui, que nós estamos juntos. Todas as comunidades de Minas Gerais, as comunidades tradicionais, estamos juntos e juntos, quanto o Rodoanel, quanto a mineração da Açã, lá no Vale das Cancelas, a mineração no Cerro, o agronegócio, lá no Médio de São Francisco, que também está impactando a vida dos povos e comunidades tradicionais no Estado de Minas Gerais. E aí, salve a nossa luta e fora o Rodoanel! Salve! Fora o Rodoanel! Obrigada, João Pio. Queria agora aproveitar e chamar o doutor Matheus Gonçalves, que é professor da PUC e representante da Federação Quilombola do Estado de Minas Gerais, em Golo. Boa noite a todos e todas. Eu vou falar daqui também. E aí, assim, eu vou tentar traçar um cenário que me parece representar a realidade. eu acho que os nossos inimigos são muito maiores do que aparentam ser. Se fosse só o governo Zema, que já é muito, mas se fosse só ele, seria mais fácil. Mas, infelizmente, não é só o governo Zema. E aí eu queria deixar isso bem claro. Todo mundo aqui, de alguma forma, falou que a origem dos recursos para a construção do Rodoanel é o acordo. Mas ninguém contou a história de como esse acordo foi feito. Então, esse acordo contou com a conivência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então, no meio do processo de reparação, cujo o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública haviam prometido que não sentariam com a Vale para fazer qualquer acordo, para que a tragédia de Mariana, porque a tragédia de Mariana é o rompimento da barragem e todo o processo de reparação que constantemente revitimiza as pessoas, que isso não aconteceria em Brumadinho. Não passou seis meses, o Ministério Público e a Defensoria Pública estavam sentados com a Vale, sem nenhuma participação dos atingidos, para fazer um acordo. numa coisa que ninguém consegue explicar, o processo que estava em primeira instância foi avocado, eu nunca vi isso na minha vida, para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no gabinete do presidente, que decretou sigilo do processo. Ninguém tinha acesso. Sentavam o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, os advogados da Vale e os representantes do Estado. E, enquanto isso, os atingidos do lado de fora, estou mentindo? Os atingidos do lado de fora, pedindo, pelo amor de Deus, para participar, para ter pelo menos acesso à minuta, que a gente não conheceu. E a gente só conheceu depois que o Tribunal já havia homologado. Então, eu quero dizer que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é um puxadinho do Poder Executivo. No Estado de Minas Gerais, o Poder Judiciário não é independente. No Estado de Minas Gerais, o Poder Judiciário é subserviente ao governador. No Estado de Minas Gerais, o Poder Judiciário não está comprometido com a promoção dos direitos humanos. E aí, eu acho que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, órgão da Assembleia Legislativa, que tem a competência para atuar e garantir o respeito aos direitos humanos, tem que pensar uma forma de como lidar com esse tribunal, que eu afirmo, é um tribunal racista. Eu afirmo como advogado da Federação Tulombola. Tirando alguns desembargadores que eu acho que não passam dos dedos da minha mão, todos os outros são racistas, subservientes ao governador, às mineradoras e à violação dos direitos humanos. Mas, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais está a serviço das mineradoras. O maior escritório de advocacia de defesa de mineradoras no Estado de Minas Gerais se chama Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que traiu os atingidos. Fez um acordo na calada da noite, sem ninguém ter conhecimento desse acordo. E aí, no processo, e aí o João Pio está aqui, antes da Federação ajuizar a ação na Justiça Federal, porque nós não acreditamos na Justiça do Estado, na Justiça Federal, o João Pio fez a revisão e falou, gente, não é só comunidade quilombola, não, são povos e comunidades tradicionais, e eu agradeço ao João Pio para isso. Mas, João Pio, pasme, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais foi reduzido a um órgão de consultoria do governador do Estado. Sabe por quê? Porque o Ministério Público emitiu um parecer falando que não era necessário fazer a consulta aos povos e comunidades tradicionais nesse momento do processo do Rodoanel. Eu te pergunto, eu acho que o Procurador-Geral de Justiça, o senhor Jarba Soares Júnior, devia ser convocado pela Comissão de Direitos Humanos dessa Casa para responder duas perguntas. Primeiro, por que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais não se compromete com a efetivação dos direitos fundamentais das comunidades quilombolas, especialmente o direito à consulta? Porque a Convenção é claríssima. Quem lê o texto do artigo 6º da Convenção, o texto do artigo 6º é o seguinte, os governos se comprometem a fazer a consulta aos povos e comunidades tradicionais toda vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas que possam afetá-los diretamente. Se o Estado prevê uma medida administrativa que possa afetar povos e comunidades tradicionais, ele tem que fazer a consulta. Então, a posição do Estado de Minas Gerais no processo, de que a consulta deve ser feita apenas no licenciamento ambiental, é uma afronta à Convenção 9º da OIT, e eu afirmo aqui, essa afronta foi assinada junto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que não tem nenhum compromisso com os direitos fundamentais, que não tem nenhum compromisso com o respeito aos povos e comunidades tradicionais do Estado de Minas Gerais. Então, veja, os nossos inimigos são muito maiores. Quando a gente teve ciência do acordo, o acordo é uma coisa inacreditável. O acordo trata o Estado como vítima. 60% dos recursos de indenização e reparação vão para o Estado. Mas eu me pergunto, espera aí, o Estado não tem nenhuma responsabilidade no que aconteceu? O Estado não concedeu licença ambiental para que esse modelo de mineração se implante no Estado de Minas Gerais? O Estado, no mês de dezembro, um mês antes do rompimento da barragem, não autorizou que a Vale pudesse reaproveitar o minério que estava na barragem de rejeito? Espera aí, o Estado não pode receber um centavo desse dinheiro porque o Estado é tão criminoso contra a Vale. O Estado de Minas Gerais é coautor de todos os crimes socioambientais que estão acontecendo no Estado de Minas Gerais e, portanto, ele não pode ser tratado como vítima. Ele é coautor desses crimes. E, veja, o Estado recebeu a maior parte dos recursos e destinou para fazer o Rodoanel que a gente tem que tentar deixar claríssimo. O Rodoanel não é um projeto para resolver a mobilidade urbana na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é só a aparência que o governo e as mineradoras querem dar. O Rodoanel é uma obra de ampliação da infraestrutura para permitir a expansão da atividade minerária predatória e exploratória no Estado de Minas Gerais. Isso é como se fosse um investimento com a chancela do Estado para que as mineradoras possam fazer mais crimes socioambientais. Então, o nosso inimigo é muito maior. O nosso inimigo é o governo Zema, subserviente às mineradoras que implantam um projeto de exploração minerária desumano, violador de direitos humanos, ambientalmente sustentável. Os nossos inimigos são o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eu queria que um professor na faculdade de Direito tivesse dito isso que estou dizendo agora. Ia encurtar enormemente o meu caminho de luta por direitos. O nosso inimigo é o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O nosso inimigo é a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Ou seja, todas as instituições de justiça que deveriam atuar para assegurar o respeito e a prevalência dos direitos, porque, em uma sociedade democrática, nenhum interesse econômico justifica a violação dos direitos humanos. O Tribunal tem o dever de assegurar que nenhum projeto do Estado que viole direitos humanos possa ir para a frente. Eles são os nossos inimigos também. A ação foi proposta na Justiça Federal, não foi à toa. Nós temos a esperança que a Justiça Federal não se torne um puxadinho do governador, não faça aquiescência com as violações mais brutais dos direitos humanos que estão acontecendo no Estado de Minas Gerais. Mas não há garantia disso. Lembrem-se que o acordo, salvo engano, o PT e o PSOL, não sei se teve outro partido, eles ajuizaram uma ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal e, num primeiro momento, foi distribuída para o ministro Marco Aurélio, que negou eliminar, e parece que o Supremo Tribunal Federal não aprende com os próprios erros. Depois, eles serem chamados de canalha, de ter o risco real de um golpe de Estado no ano passado, cujo, um dos motivos foi a omissão do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário de parar imediatamente o golpe, eles não aprendem. E aí, me parece, é essa a proposta que eu faço, já indo para a conclusão, é que nós temos que exigir o respeito ao direito à consulta. Isso é inegociável. É inegociável. Agora, prévia, claro, consulta livre, prévia, informada e de boa fé. Agora, nós temos que nos preparar para o poder judiciário que nós temos. E aí, eu acho que uma frente de luta deve ser a preparação de uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos que questione duas coisas, que questione o acordo ilegal, violador dos direitos mais básicos do contraditório, da ampla defesa, da participação e do projeto do Rodoanel. E que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e essa frente parlamentar, que vai ser um instrumento importantíssimo nessa luta, possam apoiar essa denúncia, possam ajudar a que o sistema interamericano de direitos humanos tome consciência que o Estado de Minas Gerais é o principal violador dos direitos humanos, que é o principal parceiro nos crimes das mineradoras, que o sistema de justiça está conivente com tudo isso que está acontecendo e que nós não aceitaremos mais nenhuma violação de direitos humanos no Estado de Minas Gerais para promover a expansão do capital minerário. Muito obrigado. Último. Excelente. Excelente. Doutor Matheus, foram anotadas, inclusive, várias das questões. Eu entendo que precisamos dar uma cobrada maior mesmo na posição do Ministério Público em relação à resolução conjunta CEMAD-CEDESE. Hoje, na Comissão de Meio Ambiente, nós cobramos mais uma vez da secretária Marília e ela falou que essa resolução não agrada a ninguém, nem o setor econômico, nem os atingidos, nem ninguém. Embora ela fale que não agrada a ninguém, nenhuma providência é tomada em relação a essa resolução que é absolutamente ilegal e violadora dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. E sobre essa outra questão, sobre o recurso dos atingidos não chegar em quem precisa, não queria deixar aqui também de destacar que parte do recurso que deveria servir para a assessoria técnica independente das comunidades atingidas do Paraopeba está sendo cortada sumariamente em prejuízo a várias comunidades que vão ficar sem esse direito de assessoria técnica independente assegurado. Isso também tem sido feito pelo sistema de justiça, pelo Ministério Público e Defensoria e a gente precisa se posicionar em relação a isso. Nós estamos enviando as atas dessa audiência pública, os registros para esses órgãos de justiça também para que tenham ciência das manifestações aqui da sociedade em relação a isso. E sobre a Comissão Interamericana, também acho que passou da hora, vamos trabalhar, esse pode ser um dos próximos passos da frente de enfrentamento ao Rodoanel. Vamos dar sequência agora com o Alexandre Santos Araújo, liderança do Quilombo Araújo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa. Vou ser bem breve, que eu acho que o que tinha de ser dito já foi dito aqui hoje. A comunidade Família Araújo Quilombola de Betim não foi consultada nem por município, nem pelo Estado e nem por empresas. mas a nossa resposta se vier à consulta já é dizer fora Rodoanel, preferimos as nossas nascentes, os nossos verdes, os nossos ambientes e não precisamos mais de asfalto. É as nossas nascentes que vão definir os nossos futuros e não o asfalto. Então, eu gostaria de deixar só isso e agradecer à mesa aqui, à deputada Bela, ao Freijo Rande e ao convite da Assembleia aqui. muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. E viva o Quilombo Araújo, viva as comunidades. O primeiro Quilombo autorreconhecido, registrado pela Fundação Palmares de Betim. Sucesso. Gente, dando sequência, então, só queria registrar aqui a presença de outro guerreiro da luta de enfrentamento ao Rodoanel, deputado Leleco. Leleco, quer escutar um pouquinho ou já quer fazer a fala? Então, vai tomar um ar, não é? Porque hoje foi só correria. Vamos passar agora para a Fernanda Perdigão, de Oliveira, moradora de Piedade do Paraupeba. Obrigada. Em nome da deputada Bela, cumprimento a todos os presentes e aqueles que estão nos acompanhando aí nas redes. Eu fiquei todo esse tempo aqui tentando refletir e entender esse mundo que a gente está vivendo. São dois. é o mundo real dos titulares de direitos desse acordão do Estado com o Vale, que somos nós, atingidos de toda a bacia do Paraupeba. Esse mundo real é o mundo que as pessoas estão contaminadas sem o seu direito básico de acesso à água para consumo humano e animal, onde não tem atendimento médico pelo Sistema Único de Saúde que comporte a demanda diante da contaminação por arsênio, chumbo, níquel, dentre outros. Esse mundo real das pessoas atingidas que não participaram sequer das negociações desse acordo, que sequer tiveram o direito de dizer o que atenderia ao seu princípio de satisfação como atingido dentro do contexto de reparação integral dos danos. E aí existe um outro mundo, que é o fantástico mundo de Zema, onde as propagandas enganosas e falsas em relação à execução desse acordo, citando ser um acordo que repara danos. Aí eu faço a pergunta, quais foram os danos identificados e que justificam um projeto como o rodo-minério? porque os danos que até então foram levantados por pesquisadores, técnicos, científicos, universidades, enfim, demonstram uma extrema contaminação do ar, água, solo, plantas, da vida, em todos os seus aspectos? O que o rodo-minério vai resolver dos danos das centenas de pessoas atingidas dos 26 municípios das cinco regiões da Bacia do Paraupeba? Esse mundo fantástico de Zema, onde obras de infraestrutura viária, que precisamos dizer, isso não é reparação, não, isso é obrigação do Estado para com cada cidadão, dentre outros, que estão estipulados na Constituição do Estado e na nossa Constituição Federal. Eu gostaria realmente que o governador Romeu Zema e seu governo explicasse e justificasse quais danos foram levantados para justificar tantas obras viárias enquanto pessoas estão morrendo. E essa minha fala que eu já iniciei de pronto, porque vai indo, a gente fica num... Eu vivo hoje uma eco-ansiedade tendo o governador Romeu Zema coordenando o Estado de Minas Gerais. A resposta e o diagnóstico é esse, é uma eco-ansiedade, porque a destruição ambiental é rotineira, mas a destruição da vida humana e das pessoas atingidas é muito mais. Eu dou exemplos. Apenas no município de Brumadinho, em 2021, 146 casos de suicídio. Vocês sabem o que é isso? Não são 272 vítimas que devemos lembrar todos os dias quando falamos de mineração e quando falamos desse acordo. Nós temos que falar das 272, do Júlio César Soterrado em dezembro de 2020, de 2021, seus 146 casos de autoextermínio apenas no município de Brumadinho e do ano passado os 86 também autoextermínios registrados no município de Brumadinho. E nós estamos aqui numa comissão de direitos humanos discutindo e tentando convencer ao governo do Estado que essa obra que é violadora de direitos não pode continuar para que atenda às reais vítimas desse crime. O que o senhor governador Romeu Zema está fazendo com as pessoas atingidas é como se fosse permitir que todos nós atingidos, que estamos sendo contaminados diariamente com o lixo derramado pela Vale, porque existe ainda uma disputa de nomenclatura, a Vale diz ser sedimentos. Os pesquisadores técnicos científicos dizem ser rejeito, eu digo lixo, é o lixo produzido e não reciclado, é o lixo que triturou de forma imediata 272 vidas humanas e que desde então mata todos os dias pela injustiça, negligência e omissão. Então, eu estou tentando até agora entender esse debate amplo, rico, mas que mundo paralelo é esse que a gente está discutindo? Um rodo minério para a ampliação da mineração na região metropolitana de Belo Horizonte, enquanto centenas de pessoas atingidas estão em centros de concentração, sendo contaminados pelo lixo da mineração que conta com, conforme o professor disse, a subserviência desse Estado, desse governo do Estado, que ele é anti-participação social, anti-povos e comunidades tradicionais, anti-atingido e anti-direitos humanos. Porque o aumento da violência com defensores e defensoras de direitos humanos em territórios que sofrem com a mineração está em uma crescente. E é importante falarmos isso nesse momento. Porque, antes de dizermos o que queremos do Rodoanel ou do recurso do Rodoanel, nós, atingidos, vítimas dessa violência do Estado e da Vale, queremos vida. Eu não quero asfalto, eu quero o direito de ter um atendimento médico especializado, eu quero que, das 80 crianças analisadas pela Fiocruz, no Distrito Rural de Brumadinho, Aranha, das 80 às 40 que apresentaram contaminação por metais pesados, tenham o seu direito ao futuro, tenham a sua prioridade absoluta, garantida. Eu não quero asfalto, eu não quero o rodo minério, nem eu, nem ninguém na bacia, o que queremos é saúde e meio ambiente, é direitos. São direitos. É a dignidade humana de todos nós, porque conviver com o suicídio não é fácil. Conviver com a dor da perda tão aterrorizante que foi das 272 não foram fáceis. E, agora, conviver com a todo momento ter que lutar para falar estamos morrendo enquanto se discute asfalto. O que queremos é saúde e é meio ambiente. Eu sou, com muito orgulho, desde 2019, defensora de direitos humanos, dos direitos das pessoas atingidas na bacia. Eu pertenço a vários grupos e, nos últimos dias 23 e 24, houve a primeira conferência livre de saúde das pessoas atingidas da bacia do Paralpeba, organizada pela rede de articulação de pessoas atingidas, o movimento Paralpeba participa. Assistam. Assistam. Tem metais pesados. É um genocídio. É um campo de concentração. O que nós estamos vivendo lá é isso. O Sistema Único de Saúde não suporta, não tem capacitação, não tem especialização. Não tem. Então, o grito que eu dou hoje, ecoando aqui, é que nós, que somos os titulares de direitos desse acordo maldito, desse fantástico mundo de Zema, que negociou os nossos direitos sem a nossa autorização e participação, que sejam revertidos para a existência de vida em todos os municípios afetados. E que, se não, não se discuta mais nada até que isso esteja garantido, porque isso é reparação integral dos danos. Isso é justiça com todas essas vítimas. E que eu vou repetir, 272, o funcionário Júlio César, em 2021, no mesmo ano de 2021, 146 casos de suicídio no município de Brumadinho e, no ano passado, 86. E não tem, em absoluto, nenhuma ação para combater o alto índice de extermínio nos municípios. Repliquem o que acontece em Brumadinho para os outros 25 municípios. Eu estou dando dados de um. como atingida, como defensora de direitos humanos, eu quero pedir discernimento, eu quero pedir piedade a todos esses que continuam sofrendo ao longo da bacia, ao longo desses 26 municípios, com a dor da injustiça e com o absurdo do governo do Estado, que é a antiparticipação social, que é a antipovos e comunidades tradicionais e que é a antia atingidos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Obrigada, Fernanda. Muito emocionada pela sua fala. Acho que ela traz uma dimensão muito forte do crime que está se cometendo, utilizando esse recurso, esse dinheiro que tem sangue, tem lama, para produzir novos crimes ambientais e sociais e culturais e de todo tipo. Queria agora chamar o Camilo de Lélis Mendes, que é representante do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Betim. Camilo. Boa noite a todas e todos e todes. Meu nome é Camilo, sou presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Betim, que já existe em Betim há 43 anos. Quero agradecer à bela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa pelo convite e, com a permissão da bela, gostaria também de registrar a presença do nosso companheiro Joaquim Rodrigues, que também é membro dos Direitos Humanos, é um quilombola, um ambientalista e é um lutador incansável contra o Rodoanel em Betim e toda a região. Então, a presença do Joaquim aqui também é fundamental e é muito importante. Gostaria de parabenizar pela criação, lançamento da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Rodo Minério. E nós, dos Direitos Humanos de Betim, queremos falar um sonoro não ao Rodo Minério, não à morte, somos a favor da vida e contra a morte. Basta aquelas famílias, 272 vidas que foram perdidas em Brumadinho. Então, não vamos admitir isso mais. Temos que nos organizar para enfrentar cada dia mais esse desmando do governo Zema. Vamos nos unir, nos fortalecer para lutar contra o Rodoanel e todos os demandos, os desmontes do governo Zema. Então, mais uma vez, eu digo que o Direitos Humanos, a Associação Betim Coro Brasil, o CINDIUT e tantas, o Quilombo Família Araújo e tantas outras entidades de Betim, é contra também e vamos nos unir cada vez mais para não deixar que esse Rodoanel, esse Rodo Minério venha a matar mais pessoas na nossa região metropolitana e outras cidades. Eu gostaria de terminar dando uma sugestão aqui para essa comissão de se é possível, isso dá possibilidade de fazer uma audiência pública para discutir o Rodoanel em Betim. Isso é uma proposta que os direitos humanos de Betim deixam aqui para essa comissão. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Muito obrigada, Camilo. E, sim, no nosso plano de trabalho, a gente pode prever uma audiência pública em Betim, eu acho que é extremamente importante lamentar que a gente não teve aqui nenhuma representação de Betim, embora tenhamos convidado, mas a gente segue na busca também de mais apoio, tanto na Câmara Municipal de Betim como em outros lugares. Vou chamar agora o Bernardo Serqueira, que é agrofloresteiro e engenheiro agrônomo. Com a palavra. Boa noite, gratidão pela oportunidade de estar falando aqui. Eu sou de Ribeirão das Neves e sou, como a Bela citou, sou agrofloresteiro, sou ambientalista, participo do Grupo Popular de Agricultura Regenerativa e o que a gente faz é plantar floresta, que é a mais alta tecnologia do planeta, é a tecnologia que cobre o planeta, é a pele do planeta, e é a tecnologia capaz de fazer o que o ser humano jamais será capaz, que é formar novas formas de vida. E nós, como uma espécie muito recente do planeta, a mais recente, enfim, saímos da engrenagem do planeta, estamos indo no rumo da destruição, mas nós temos a consciência, alguns de nós têm a consciência e basta eles florescerem todos de nós para que a mais alta tecnologia com 3 bilhões e meio de anos de experimentação que são as florestas, seja por nossa mão, pela nossa gerência, pela nossa ação, seja espraiada por todos os territórios que hoje estão sendo destruídos. Então, falando sobre o impacto do rodominério em Ribeirão das Neves, ele atinge uma área de suma importância na prevenção de diversas formas de crime ambiental. é um corredor ecológico que une as APAS, as áreas de proteção ambiental do vetor norte com o vetor sul e é um corredor único e o rodominério aproveitou de uma forma muito oportunista o governo do Estado, de uma forma muito oportunista, de uma forma muito covarde, que foram aqui a maior parte das falas, que ficou claro o governo do Estado muito oportunista, muito covarde, de ir se calando e tentando tratorar todos os direitos ambientais e vendendo o futuro. O futuro não está à venda. Em Ribeirão das Neves, o traçado do rodoanel passa dentro de uma área de proteção ambiental, que é a APA da Laginha, e não tem alternativa dentro de Ribeirão das Neves para passar em outro local, e nós não queremos outro local, não se fala nada em reforma de anel rodoviário, não se fala nada em prevenção de acidente no anel rodoviário, isso envende uma mentira de que o rodominério vai ser uma solução para a questão viária na região metropolitana de Belo Horizonte. E a vereadora Moara citou aqui sobre um rapaz que vendeu chiclete para ela, uma pessoa pobre, com certeza, que estava lá enganada protegendo o rodoanel. E isso é uma máxima, acho que em vários dos nossos territórios, onde muitas pessoas que vão ser impactadas, vão ter o futuro roubado, no caso, o futuro roubado é de todos nós, todos nós, seres humanos, todos nós, todas as espécies que estão conectadas ao planeta, teremos o futuro roubado por ações como essa. Ações que são entrópicas, que liberam calor, que liberam, enfim, assoreamento de rios, devastação da biodiversidade, destruição de vida animal, destruição de vida vegetal, e, no fim, vai causar esse roubo do futuro. É isso que o rodoanel está trazendo para nós. Então, em Ribeirão das Neves, que é um território que já sofre muita discriminação discriminação social, discriminação racial, discriminação ambiental, é uma exclusão eterna. Inclusive, desse governo que soltou, em alguns comunicados oficiais, um nome pejorativo para Ribeirão das Neves, e nós não aceitamos. Ribeirão das Neves é pouco representada, porque é um território com pessoas pobres, pessoas excluídas, e é muito difícil fazer mobilização enquanto as pessoas estão lutando para manter as necessidades básicas. Então, estamos sendo enganados de que isso é uma solução viária, é uma solução de qualquer modo coletivo, é uma solução individualista, uma solução para o grande capital, para as mineradoras. E, para encerrar minha fala, eu, numa conversa com um ambientalista Guto, de Morro Vermelho, talvez seja conhecido de alguns de vocês, eu relatei uma mágoa com... Eu sou mineiro, amo Minas Gerais, mas eu relatei uma mágoa que carrega o nome Minas Gerais, o nome do nosso Estado é fundado sobre as bases da destruição. A mineração, e é o que o governo é subserviente a essa força, e o nosso nome de Minas Gerais é um nome violento. Então, como Minas Gerais, nós somos fundados em cima de um nome que nos gera violência. E o Guto me deu um alento muito forte, que foi, não, vamos levar o Minas para as nossas minas de água. Então, nós somos Minas Gerais porque nós temos minas de água e vamos proteger a água e vamos proteger a vida, vamos proteger as florestas. Muito obrigado. Muito obrigado, Bernardo. Que bom que a gente tem os agrofloresteiros também nessa luta tão necessária. Gente, eu vou prorrogar aqui por mais só meia hora essa audiência, mas eu acredito que não vamos precisar disso tudo. Nós temos três pessoas inscritas, depois o Freijo Wander que é um minutinho de fala e o Leleco vai ler também um pouco dos requerimentos. Queria saber se a Diana de Cássia Silva do CIN de Rede ainda está aí. Vamos. Então, três minutinhos, pode ser? Está bom. Pode ser, daí. Boa tarde, boa tarde para a mesa. Agradecer pela oportunidade de ver nesta casa da Assembleia, depois de um período imenso do governo Bolsonaro, ter uma frente ampla discutindo sobre essa privatização do direito das pessoas de ir e vir, que é o rodo minério. Dizer que eu fiquei muito feliz com a fala do professor Matheus, porque todo momento que desde o ano passado que a gente estava participando de seminários na UFMG, que a gente estava participando de debates na Ribeirão das Neves sobre a questão do rodo minério, a gente já havia dito isso, a justiça ela tem lado e a justiça não é do lado do trabalhador. Infelizmente, a justiça nessa sociedade capitalista, ela consegue fazer inclusive isso que a nossa colega ali falou de uma forma tão profunda da dor dessas pessoas que foram atingidas. Ela mercantiliza a doença, ela mercantiliza o sofrimento e ela vende de uma forma muito cara os produtos, os remédios antidepressivos e faz com que as pessoas se matem. Se matem. Isso tudo na cara desse Estado que é opressor, que é capitalista, que é fascista, que é o Romeu Zema. que é um filhotinho do Bolsonaro. E as pessoas acham isso muito bacana, porque acreditam que o progresso tem como princípio gerar felicidade. Mas, para o progresso gerar felicidade, é preciso dar mais dinheiro para aquelas empresas que vão trazer mais exploração, que vai falar com que a educação não precisa ser investimento, porque, para o Romeu Zema, inclusive, investir na educação é prejuízo. Aumentar o salário dele pode, inclusive, acima de qualquer inflação. Mas, permitir que os professores tenham direito ao piso salarial é um absurdo, porque não precisa ter. Inclusive, esse governo está atacando o Sindicute, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Inclusive, o Sindirede, a nossa central, está fazendo toda uma campanha contra esse governo, porque o princípio dos governos é esse, é atacar as entidades sindicais, é atacar os movimentos sociais para que todos se curvem diante desses governos, que só querem vender, só querem vender, só querem privatizar. Então, é dizer aqui da necessidade de a gente se unir. Eu acredito que é muito importante que haja audiências públicas como a Andréia colocou lá em Ribeirão das Neves, porque o povo, gente, o povo não consegue vir aqui, não. A passagem é tão cara que o povo não consegue deslocar. E aí, além de deixar claro esses estudos que o próprio estudo contra o Rodoanel está dizendo que é preciso investir nos trens, o que o Romeu Zema faz? Ele vende a preço de banana o metrô, sendo que é o contrário que os estudos estão demonstrando. Então, é uma opção descarada desse governo investir nos grandes empresários. É uma opção desse governo sucatear a saúde, sucatear a educação, sucatear tudo e vender tudo. É vender a nossa alma. É isso que esse governo quer. Então, dizer claramente o que a gente precisa dizer para a população e elevar isso aqui para a periferia, porque a periferia precisa ter acesso a essas informações. Os nossos estudantes precisam saber que a lei que fala que é obrigatório o ensino da cultura africana no Brasil é para que a gente não tenha discriminação da nossa cultura nas escolas, para que a gente possa respeitar um ao outro, para que a gente não possa sentir tão violentado do nosso direito simplesmente da gente existir e ter as nossas crenças. Então, é muito importante que se leve, então, como sugestão para as próximas audiências terem espaços públicos e serem nas periferias para que as pessoas possam ter acesso a essa informação e dizer que o Sindirede, a nossa central, se coloca à disposição para acompanhar como nós acompanhamos lá na Nascentes das Imperiais quando aconteceu o movimento lá e dizer da necessidade de termos mais movimentos assim para mostrar para a população que ela está sendo enganada, que ela está sendo atingida. Então, muito obrigada e parabéns pela abertura e pelo trabalho. Gratidão, Jane. Nós vamos passar a palavra para Ronaldo Marcelino Fonseca, que representa a rede de atingidos da região 3, Bacia do Rio Paraupeba. Bela, volta para cá. Boa noite, companheiro. Em nome de quem eu cumprimento aos demais presentes aqui na mesa e no auditório, na plateia. Então, é uma história que se repete. Eu estou comparando as falas, não quero ser aqui redundante, repetitivo, professor, a nossa companheira de luta lá do Paraupeba participa, uma gigante nessa luta dos atingidos, a Fernanda Perdigão, mas o que a gente vê aqui é a repetição do que aconteceu com os atingidos. Nós fomos um balão de ensaio, a Fernanda, um balão de ensaio, ou seja, a partir do momento que o acordo foi costurado, sem a participação dos atingidos, sobre segredo e justiça, sem contemplar os impactos ambientais, os impactos socioeconômicos, sem concluir que a ATI é essencial em todo o processo de reparação para assessorar os atingidos, principalmente agora, onde você delineia a participação dos anexos, a distribuição dos recursos e os atingidos até agora sem qualquer reparação, é um verdadeiro escárnio com os atingidos. E mais, deputada, nós estamos vendo a Fernanda externar que o crime é recorrente, que continuam essas mortes, a preocupação que a gente tem com relação ao socioeconômico, desvinculado do socioambiental, onde os atingidos sequer puderam participar, ignorando, por exemplo, que a bacia do Paropeba, o rio Paropeba, é a razão de existência desses municípios que estão à margem da bacia, quer seja pela atividade de produção agrícola, quer seja pela atividade de pesca, de lazer, pela atividade dos povos e comunidades tradicionais, imagina o seguinte, quando começar a faltar recursos advindos desses programas de reparação, reparação não, de complementação das rendas, dos programas de transferência de renda, como que essa comunidade vai sobreviver sem os empregos, as áreas estão fechadas, as maras do rio estão fechadas, as águas estão contaminadas, não pode plantar, não pode pescar, não pode usar água, não pode fazer nada, e nós deparamos com a narrativa da Vale, agora em novembro, dizendo, baseado no relatório da Universidade Federal de Lavras, renomada, por sinal, que, a partir de Joatuba, da represa de Garapé, a lama não desceu, ou seja, o rio, a água, com as chuvas, ela não trouxe mais lama, embora as áreas estejam fechadas, isso aí é uma responsabilidade do governo de Estado, e os atingidos de região 3 para baixo não foram atingidos, imagina como isso é possível. Então, o que a gente vê hoje é que o Rodoanel, ele dá continuidade nisso, ou seja, fez esse processo com os atingidos, não consultou, que é inadmissível, não consultando, não contempla todos os impactos existentes, as lagoas estão sendo soterradas, e ninguém conhece as lagoas, ninguém conhece os berçários, ninguém conhece que essas lagoas são importantes, está soterrada como? Com lama, lama vitrificada, característica de óxido de ferro, e aí o seguinte, peixes morrendo, só que tem o seguinte, as pessoas não estão presenciando isso, e não existe relatório, os atingidos não participam desse processo, e no Rodoanel é a mesma coisa, então é o seguinte, o processo de mitigação dos impactos no Rodoanel, eles não estão contemplados, por que não insere alguma maneira de recursos atividos, ainda que não seja nesse modelo, tomara que não seja, que ele seja revisto, que ele seja realmente rediscutido, mas que insira neles recursos que possam ser utilizados para mitigar esses impactos nas comunidades, nos meios ambientes, nas áreas de preservação, dentro do próprio recurso que será arrecadado com os pedágios, ou seja, não basta apenas rediscutir o Rodoanel, é importante incluir mecanismos de reparação com recursos de vinda do próprio Rodoanel, para não acontecer o que está acontecendo hoje com os atingidos, que sequer a assessoria até que está sendo garantida, que não tem sequer a recuperação socioambiental incluída no processo e discutida pelos atingidos. Enfim, que realmente encontrem um mecanismo para assegurar que as pessoas que serão comunidades, pessoas e comunidades meio ambiente que serão atingidos pelo Rodoanel sejam amparadas, sejam protegidas, sejam ressarcidas dos danos que elas sofrerão. Essa é a minha contribuição e eu quero agradecer a oportunidade de estar representando a rede de atingidos da região 3, que compreende os municípios de Paropeba, Papagaio, Pará de Minas, Piqui, Maravilhas, São José da Vaginha, Caetanópolis, Florestal, Fortuna de Minas e... Está faltando um. Pará de Minas. É isso aí. Obrigado. Certo. Muito obrigada, Ronaldo. Desculpe pelo lapso de não ter registrado aqui. É difícil falar depois de tanta fala importante e emocionante como a gente escutou aqui hoje. E foi importante, porque vocês estão sendo invisibilizados de maneira cruel pelo governo do Estado e pela Vale. Então, trazer isso aqui para a comissão foi muito importante. Então, obrigada pela sua fala. Queria agora chamar o Tadson Mendes. Três minutinhos para fazer o uso da palavra. Então, Nancy Ramos de Menezes, está aí ainda? Não. Bom, então, eu passo aqui agora a palavra ao deputado Leleco e, em seguida, ao Freijo Wander. Como muitos têm dito por aí, não era melhor o Coroinha falar depois o padre? É muito mais pela falta de cabelo. Deputada Bela, eu não posso sentar aqui sem dizer do lamento de não ter ouvido tanta riqueza de pessoas que se comprometeram em vir aqui nesta Comissão de Direitos Humanos para poder fazer uma defesa da Casa Comum e nessa resistência de não permitir que esta faca amolada que corta não só o coração, mas que corta cada comunidade quilombola, cada terreiro, cada palmo desse chão é um gesto da crueldade que é, na verdade, a face profunda do que é o Estado. A gente sempre rememora a criação do Estado brasileiro por volta do ano de 1808, quando mais de 20 mil pessoas desembarcaram no Rio de Janeiro saquearam praticamente tudo em Lisboa, porque Napoleão Bonaparte, após as diversas investidas, colocou para fora aqueles que significavam o poder e um poder que colonizava o Brasil. Muitos ainda pensam que a colônia termina em 1888, ou seja, que 388 anos ficávamos nós subjúdices, subjugo daqueles colonizadores, quando, na verdade, eles se transferem para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha 8 mil habitantes. Eles vêm em 20, param as caravelas, e o que fazer com tanta gente? Acostumada a comer bem, acostumada com o modo de vida em seu país e, de repente, criam o Estado brasileiro para a manutenção e o privilégio daquelas elites. Este é o Estado que, hoje, nós estamos a sentir na pele aqui nessa casa. Saímos daqui ontem, Freire e Giovanni, hoje, meia-noite e meia, porque nós fomos nos encontrando e eu peguei o violão do meu pai, agora tem craviola aqui nesse troço, e para tocar algumas músicas, Ofélia, onde a gente pôde ali acolher a Beatriz, a deputada Bela foi a primeira, o Luizinho, o Ulisses. Fico pensando, os pais de cada um de vocês, ao batizá-los, se imaginava que lado vocês estariam na história, né? mas eu tenho certeza que o Zema, hoje, é o que há de mais perverso à frente dessa figura do Estado. Um homem sem escrúpulo, vocês não merecem ouvir as palavras que estão vindo dentro de mim, mas o Zema é um canalha, e ele tem muito deputado canalha aqui nessa casa, muitos. Aí eu vou pegar de assalto também esta poesia em forma de música que sempre falam, eles são muitos, mas não podem voar. eu trouxe esses três elementos aqui da figura do Estado, da crueldade com que ele foi criado e para quem foi criado, para dizer da contradição que nós vivemos. Agora há pouco, eu e a Bela nos revezando aqui, a comissão de assuntos municipais e regionalização com o tema do Minha Casa Minha Vida, a gente comemorando uma parca vitória, porque o retorno do Minha Casa Minha Vida e do governo Lula é para nós alento no peito, mas a gente chegou ali vendo a cena de destruição, de canalice com que a deputada Beatriz foi atacada hoje nesta casa. e eu e a Bela tivemos que deixá-la chorando num sofá. Eu queria dizer isso para vocês, para a gente poder ir na prefeitura e ouvir ali inclusive um compromisso da possibilidade das moradias no aeroporto Carlos Prates. Parece anacrônico tudo que trago, porque é impressionante como o Estado continua sendo tomado pelas elites e por aqueles que mantêm os privilégios. eles são muitos e vez em quando chega aqui uma lutadora de sem teto, chega uma professora guerreira como é Beatriz, um outro companheiro que sai da pastoral da juventude que vem ser deputado representando uma região altamente conservadora como é o sul de Minas e a gente consegue-se encontrar aqui numa trincheira dessa ouvindo coisas bonitas e belas além da presidência dela a defesa da agroecologia a defesa dos nossos territórios do sentimento de pertença aí eu tenho certeza que é esse Estado das coisas que nós defendemos. então não queiram mal para a gente não nos confundam com o Estado e nem com aqueles que o garantem com as desigualdades com a violência porque nós estamos aqui para subverter isso e não é pequeno e não é pequena a realização de uma audiência pública e da instalação de uma frente que diz no próprio nome a que veio que é de enfrentamento às mineradoras que não estão só na faca dos 100 quilômetros do rodo minério mas que estão dentro do Estado comandados por Salim Matar comandados por Zema pelo secretário de governo eu não gosto nem de dizer o nome de tanta gente tantos canalhas porque nós não somos esse Estado e aí que eu quero dizer da não contradição porque é preciso buscar coerência e entender que o Estado também é a forma de organização da riqueza dos trabalhadores e deve ser a eles devolvida por meio de política pública eu assisti nessa semana Zema pedindo área de aeroporto Zema pedindo terras da Fucã Zema pedindo terras dos quilombolas para mineração da Coab Zema pegando a Coab e a política de habitação e esquartejando mandando para três secretarias Zema cortando as nossas comunidades no meio e indo a Brasília indo a Brasília ele que nega o Estado porque é o que é o Estado mínimo para o povo e o Estado inteiro no bolso dos seus empresários e trouxe com muita violência essa reforma administrativa somando a ela o que quer do tal regime de recuperação fiscal então eu digo que bom que nós conseguimos realizar essa audiência pública aqui na parabéns Bela e nós vamos dar essa força para as companheiras para André de Jesus que vai para a comissão de ética viu já está esta mesma comissão assistiu deputado entrar violentando a presidenta dessa comissão e as mulheres que aqui estavam por diversas vezes no mês de março então sinta esse desabafo mais como uma crônica que nós vamos escrevendo na história juntos para que a gente possa contribuir com igual valor que essas companheiras têm feito encerrando o mês de março que a gente tenha o protagonismo da Bela da Beatriz da Lohana da André de Jesus da Ana Paula é nós temos que ter o protagonismo dessas companheiras e o que vocês vieram fazer aqui foi dar força para continuar porque nós vamos aqui vir ficar caladinho no canto porque elas sabem muito bem conduzir esses processos não tenho dúvida nenhuma que cada requerimento que leio aqui rapidamente serão fruto também desta audiência e cada dia mais nós vamos ter mais gente porque estávamos com muitas pessoas auditório lotado felizes porque o Minha Casa Minha Vida voltou mas não estão contentes porque não querem o Minha Casa Minha Vida para empresários para empresas então o recado é para Lula não se renda com a sua idade com o respeito que tem e com a chance única na história de um filho de nordestino continue firme Lula enfrente o Banco Central coloque Dilma mesmo no BRICS e coloque ordem para que o Estado seja devolvido minimamente para o nosso povo assim faça Bela porque aqui em Minas Gerais Zema não vai nos vencer não vai nos vencer passo a ler o que vocês conseguiram fazer os requerimentos são seus nós apenas tomamos de empréstimo para colocar essa caneta porque vocês tiveram coragem de nos colocar aqui junto com a Bela esses requerimentos eles são parte desta audiência por isso a Bela teve que tomar esses ritos depois eu segui aí pedindo 30 minutos nós temos que tomar esse lugar mesmo porque é assim que a gente vai ocupar resistir e construir a deputada Bela e eu assino junto pela comissão de assuntos municipais e regionalização nos termos do regimento interno pedimos que seja realizada a visita ao quilombo de Pinhões no município de Santa Luzia para conhecer a realidade local e as comunidades tradicionais que serão atingidas pela implantação do Rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte bem como acompanhar a romaria da comunidade quilombola de Pinhões pelos povos e pelas águas a deputada Bela e eu também subscrevo solicitamos seja realizada audiência pública no município de Betim para realizar os impactos do projeto do Rodoanel para que a população local povos e comunidades tradicionais que serão atingidas pelo empreendimento tenham o direito de apresentar a sua indignação e também as suas vozes os deputados que subscrevem junto com a Bela Gonçalves autora desse requerimento pedem também seja formulada a manifestação de repúdio ao governador de Minas Gerais pela realização de cerimônia para assinatura de contrato de implantação do Rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte realizado sem a participação da população atingida sem consulta às comunidades tradicionais bem como do arrobo da ditadura dos estudos de impacto ambiental hídrico e de vizinhança requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao governador de Minas Gerais na cidade administrativa e aos órgãos do governo Lula a deputada Bela Gonçalves e eu subscrevo também pede que seja formulado voto de congratulações com a prefeita Marília Campos pela posição firme contra o traçado do Rodoanel na região metropolitana de Belo Horizonte que corta o seu município de contagem bem como pelo levantamento realizado sobre os povos e comunidades tradicionais que serão impactados pelo empreendimento requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação a prefeitura municipal de contagem cuja prefeita é a ex-deputada Marília Campos também requer a deputada Bela Gonçalves eu subscrevo nos termos regimentais sejam encaminhados ao desembargador do Tribunal de Contas Regional Federal da Sexta Região Marcelo Dalsani da Costa as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária desta comissão de direitos humanos que teve por finalidade debater por ocasião do lançamento da frente parlamentar de enfrentamento do Rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte dos impactos do projeto do Rodoanel para a população local povos e comunidades que serão atingidos e atingidas pelo empreendimento a deputada Bela também requer e eu subscrevo que sejam encaminhadas ao Ministério Público de Minas Gerais e à Defensoria Pública da União as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária desta comissão que teve como finalidade o mesmo requerimento que li anteriormente e por fim a deputada Bela Gonçalves a deputada Andréia de Jesus e eu subscrevo também por meio de requerimento nos termos do artigo 100 e do seja encaminhada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte pedidos e informações à intenção do governo de Minas de alterar os limites do Parque Estadual da Serra da Rola Moça em especial na porção oeste que comporta a bacia do rio Paraupeba a bacia do São Francisco para permitir a construção do Rodoanel conforme denúncias realizadas na audiência pública que por ocasião do lançamento da frente parlamentar de enfrentamento do Rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte debateu os impactos do projeto do Rodoanel para a população local povos e comunidades tradicionais que serão atingidos pelo empreendimento deputada Bela ao ler esses requerimentos entendo que a grande contribuição para o planejamento das ações e da ocupação que devemos fazer permanente desse espaço ficam também sob a sua liderança e nós seremos nessa ótica também os que vamos ajudar a construir Obrigada Leleco pelas palavras e também pela leitura os requerimentos por falta de quórum vão ser apreciados na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos mas já tocados para a gente dar sequência aos nossos trabalhos a gente não pode convocar o Jarba senão a gente convocava mas a gente já tem uma reunião com ele amanhã sobre a questão do corte nas ATIs que é um absurdo o corte de recursos dos ATIs e vamos levar esses outros temas também Freijo Wander para fazer o encerramento e dizer o amém vamos que vamos para dizer deputada Bela que essa audiência pública aqui na querida Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa está sendo uma bênção revolucionária deputado Leleco dizer que o atual desgovernador de Minas Romeu Zema como todos os poderosos os opressores pensam que podem tudo mas eles são recheados de contradição tem pés de barro e assim como Bolsonaro caiu rapidinho o povo mineiro também vai abrir os olhos e vai perceber que foi um erro federal a reeleição do Zema porque é uma cadeia fizeram o crime aí ele pegou o acordão do dinheiro para se reeleger e agora querendo fazer um crime maior deputada Bela Gonçalves gratidão imensa a você e aos todos os 21 deputados e deputadas que estão subscrevendo aqui essa frente parlamentar de enfrentamento ao Rodoanel rapidíssimo gente eu estou muito feliz de estar aqui muito emocionado indignado por outras coisas eu tenho certeza deputada Bela deputado Leleco professor Matheus todos e todas que estão nos acompanhando aqui nós vamos vencer essa luta porque o Rodoanel é uma obra satânica diabólica é um mega projeto de morte né ele é é mentiroso é fake news nós vamos chegar lá e nós vamos vencer porque está crescendo a nossa luta e aí a mística e a espiritualidade que as nossas queridas macotas selinha e que do ELE né e o Ogã João Pio partilhou conosco aqui eu fico até arrepiado essa maravilha e no último sábado deputada Bela eu tive a alegria de passar a manhã inteira junto com 42 povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana no auditório da UAB aqui em Minas Gerais e uma maravilha ver os babás as mães as lideranças religiosas dos terreiros dizendo o encantamento né a veneração que eles tem com a natureza né o rio é sagrado as matas são sagradas os cerrados são sagrados e nós seres vivos somos os animais que mais dependem de todo o meio ambiente então eu fico indignado quando eu vejo pessoas e lá foi denunciado isso também e eu gravei em vídeo e nos próximos dias vou divulgar os vídeos das palavras eles dizendo assim né os PCTramas os povos e comunidades de tradição religiosa ancestral africana falou olha nós estamos sendo vítimas na bacia do Paraupeba não é só pelo crime hediondo da mineradora Vale não mas também por movimentos que se dizem cristãos pentecostais ou neopentecostais que agridem estão perseguindo tem que perceber essa maravilha que resgata aquilo também que eu aprendi na teologia da libertação que o espírito de Deus está nas águas está na natureza então esse projeto do Rodoanel aqui é para matar a vida e aí Bela termino dizendo é há um mês atrás todo o Brasil e o mundo todo como ouvido está acontecendo genocídio lá em Roraima nos nossos parentes Yanomami sim lamentavelmente já vem acontecendo há muito tempo mas está acontecendo genocídio também no sul da Bahia no meio dos povos os parentes pataxós está acontecendo genocídio também lá com os os Guarani Caiová no Mato Grosso do Sul deputada Bela e está acontecendo genocídio também aqui em Minas Gerais na bacia do Rio doce aqui na região metropolitana então essa luta nossa aqui não é apenas para barrar uma obra de um governador sem peça em cabeça é atrelado com a mineradora Vale com o Grande Capital é uma obra para a gente frear o genocídio já em curso igual a Fernanda denunciou que já são centenas e centenas de pessoas que se suicidaram na bacia do Paropeba ainda que era mais aumentar essa devastação inimaginável quero deputada Bela terminar aqui do fundo do meu coração fazendo um pedido para a nossa querida ex-deputada daqui e agora prefeita de Contagem Marília Campos porque uma das tantas violências desse projetão é que ele tenta jogar comunidades contra comunidades e em mais de dois anos nessa luta para nós já está claro gente nós temos que perceber que a região metropolitana Minas Gerais é um ecossistema só então é um erro federal a gente continuar ainda defendendo só o meu quintal a minha serra a minha cidade o meu bairro nós sabemos muito bem que o atual prefeito de Betim o Medioli que é fascista é bolsonarista ele está querendo mudar o traçado lá porque ele quer jogar em cima das áreas rurais para ficar ao lado de um aeroporto que ele quer construir agora eu tenho prefeita Marília Campos tem muita gente de Birité dizendo ainda mais você Marília que foi deputada estadual não fique focada em defender só a vaga das flores não ajude a defender também os quatro mananciais lá de Birité que são igualmente importantes os mananciais lá da Lapinha de Ribeirão das Neves que são também importantes e pensar também que estão planejando de forma muito ardilosa deputada Bela para começar o Rodoanel começando em Santa Luzia aí vem chegando chegando se começar então a melhor forma da Marília salvar a vaga das flores é não deixar o Rodoanel começar porque também eu acho que Marília não vai ficar o resto da vida como prefeita e se esse projeto se ela não for reeleita e se vai faz em seis municípios daqui a dez anos vai um tem um prefeito bolsonarista em contagem e pode acabar de fechar então eu queria fazer esse pedido aqui para a gente cada vez mais se irmanar porque senão tem gente entendendo assim não quer no meu município mas está apoiando na prática que se faça essa obra violenta em outros municípios que a luz e a força divina que a energia dos ancestrais de todos os bons espíritos dos orixás de tudo que é força de vida continue nos guiando e vamos vencer alto lá zema com esse rodoanel porque é obra maldita e eu como ser humano e como freio e como padre excomungo excomungo esse rodoanel esse rodo minério porque se for construído será infraestrutura para se ampliar mineração em Belo Horizonte na região metropolitana nós precisamos aqui de mineração zero obrigado deputada Bela tá certo obrigada e encerrando aí com essas palavras importantes do Freijo Vander há quase quatro horas e meia de audiência pública a gente declara lançada a nossa frente de enfrentamento ao rodoanel ao rodoanel e ao rodoanel parabéns a todos os movimentos e vamos firme a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e dos convidadas e do público e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos